E aí Seu oi Seu oi Seu oi Seu oi Seu oi Seu oi Mano, vocês tão me vendo? De boa? Tô me escutando Alô? Oi, oi, oi E aí? Opa Bom demais Mano, eu sei que tá meio escuro, tá ligado? Mas é que se eu acender a luz O fundo aqui, tá ligado? Tá estourando, mano É porque minhas parede é branca Daí o fundo tá estourando Lá ele, lá ele, lá ele Mas o fundo tá ficando muito branco, tá ligado? Daí tá difícil E aí, mano, como é que cês tão? Cadê o vídeo? Mano, que vídeo que cês querem mesmo? Eu tenho que trazer vídeo mesmo Cês tão me escutando, Mac? Como é que tá? Cês tão me escutando de boa? Acho que tá muito alto essa música Ou tá de boa? Se não eu abaixo um pouquinho aqui E aí? Boa noite, boa noite, tão chegando aí Como é que cês tão, mano? Hoje é dia de Blocks Fruits, tá ligado? Vamos jogar um Blocks Saudades das lives aí, Otávio Mano, novidade, tá vendo? Olha eu aqui, olha que menino lindo Venci a dois, por favor Falei que hoje eu posso Vai jogar Chegou E aí, mano, como é que cês tão? Cadê a live, mano? Bora jogar Bora, bora Eu sei que demorou Mas... Chegou, né? O que importa? Me fixa Quer que eu te fixe? Aonde? Mano Mas tá de boa, né? O áudio aí tá suave? Tão me escutando de boa? Mano, ontem nós jogou Nossa, nós jogou Um Pixelmon Deu muito bom a live, mano Muito bom mesmo Foi massa, hein? Opa, vem Vem pro C2 Oi, Thomas Um salve E aí, Spirit Salve pra você Como é que cê tá? Aí, mano Bora Como é que cê... Já tem gente aqui, mano Já tem gente aqui Mano, eu tô vendo aqui Parece que tá suave Tudo tá tranquilo Mas aí cês vão me falando qualquer coisa, tá? Só deixa eu baixar a mão um pouquinho aqui Porque senão fica muito alto pra mim, véi Eu gosto tanto de paz de torcego Mas se eu não pôr, pelo menos é musiquinha Que vai ficar ruim pra cês Porque Blocks Fruit não tem som, véi Se eu ativar o som, eu camo de necessidade da live Oi, tô ótimo, mano Ótimo, ótimo Mano, já tem gente aqui E aí, gente que tá no jogo Ó, o Zoro tá aqui Taubak também Mano, não esquece de deixar o like, véi Sério mesmo, chega deixando um like aí Não vacila não Aqui, aí você ativa aqui Clicou Girou E a primeira fruta do dia é Falcon Fruit Ah, mano Pelo amor de Deus, né Uma Falcon, mano Uma Falcon, mano A primeira fruta do dia é uma Falcon Toma aí pra vocês, ó Quem quiser uma Falcon Oi, João Como é que cê tá? Salve Mano, tá bugando a live pra vocês ou tá de boa? O Miguelzinho tá bugando, ele falou Oi, tá bem? Tô bem, José Tô ótimo Mano, vambora, vamo jogar Vamo Tem alguém aí pra ser meu meio de transporte, mano? Eu queria ir lá no castelo Vamo lá no castelo? Chega aí Eu queria ir lá no castelo Pra gente ver Pra gente ver Se já tem um Calma aí Vamo ver se eu tenho um Elite Boss liberado, tá ligado? Mano, eu... Mano, a minha câmera... Oh, mano Dá nem pra enxergar aí o direito Tá escuro pra cacete Ah, conseguiu o Elite Boss Mano, alguém serve de meio de transporte aí pra mim? Oi, Arthur Mano, fala Pode falar, mano Pode falar Tá de boa? Beleza Salve, José Oi E aí, Chit, como é que cê tá, mano? Ixi, olha eu fazendo cagada Já era ruim Mano, como é que cês tão, mano? Tudo de boa? Mano, alguém serve de meio de transporte pra mim aqui? Por favor, pra levar eu no Elite Boss Eu não sei onde é esse Leva eu lá Alguém? Cadê o Rafa? O Zoro Mano, eu não tenho nenhuma moto hoje, mano Tô triste Eu não sei onde é isso, mano Oi, mano, tô ótimo E aí, Gabriel? Como é que cê tá, mano? Ó, ganhei uma Rocket Não quero não, obrigado, vou Fica à vontade Mano, não tem um carro pra mim, mano? Eu tô muito triste hoje, sério Ah, é? Tem que aceitar amizade aqui Mano, nem o Zoro quer ser meu carro, mano Que isso? Que isso? Cês tão desumildes E aí, Gabriel? Como é que cê tá, mano? Cara, eu adoro muito O que cê gosta? Mano, eu vou... Oi? Quer ser meu carro? Não, né? Você tá de... De Ghost, mano? Você não pode ser meu carro Bom, vamos ver se alguém vai querer ser meu carro aí, mano Mano, a fruta Light ou Bomb? Light, óbvio Light é ótima fruta, mano Ótima fruta Calma aí, mano Vou só... Ligar a luz aqui... Oi? A luz aqui da minha... Da minha câmera Eu já volto, tá? Dois segundos Nossa! Tá estouradaça! Para! Por que que tá assim, cara? Mano, não era pra tá assim Por que que tá assim, será? Ó! Tá tudo branco! Mano, não tem um carro pra mim aqui nesse jogo hoje Hoje tá difícil Calma, tô tentando desbugar ela Desbugou? Não Mano, isso aqui é... Não é branco, mano Para! Isso aqui é parede E é... Ela nem é branco Por que que tá assim, estourado pra cacete? Não me pergunte É... É melhor escuro do que estourado, né? Não dá pra ver nada de qualquer jeito Calma Bom, vou deixar escuro então mesmo É melhor do que estourado Pronto, agora tá online Calma, calma, calma Alô! Aí, ó! Agora tá bonitinho, tá bom? Tá bom! Vamos jogar, vai! Chega! O kitinho de tempo... Meu Deus! E aí, gente? Como é que vocês estão? Mano, eu preciso de um carro nesse jogo Cadê? Quem que vai pilotar pra mim? E aí? Como é que vocês estão, mano? Como que eu entro no server? Meu Deus! Gente, tem um link aí na descrição da live Que você vai entrar no Discord E lá você consegue entrar no servidor, tá ligado? Se você quiser entrar O servidor tá quase cheio aqui já, ó! Deixa eu ver É... Esse pá tá cheio, tá? Eu não sei se vai conseguir entrar Mas tenta! E aí? Como é que vocês estão aí? Betânia, José, Ferreira Mano, chega e deixa o like, tá ligado? Tamo junto Eu peguei a light no giro Mano, deixa o like, sério mesmo Que aí vocês me ajudam Ontem a live deu mó bom Eu esqueci de pedir o like É só eu, né? Pra fazer essas coisas E aí, mano? Como eu entro no server Eu vou tentar Calma aí Vou tentar abrir o meu Discord aqui de novo Porque aí eu vou pegar o link Do servidor E mandar aqui pra vocês Dois palitos? Deixa eu ver se eu consigo abrir Que aí eu mando o link do Discord Mano, o Discord O link dele tá aí na descrição Tá? Da live Você entra no Discord E tenta entrar no server Mas eu acho que o server já tá cheio, tá? Os cara entrou muito rápido aqui E não esquece de deixar o like Messi ou Ronaldo? Cristiano Ronaldo, papai Mano, sério mesmo? Ô, alguém pilota aqui pra mim, mano? Cadê? Hoje eu não tenho nenhum carro, velho Ô, alguém quer ser meu carro aí, mano? Pessoal que entrou na live hoje Ninguém quer ser meu carro, ó Tem um de Dark Eu precisava do Zoro Cadê o Zoro? Zorinho? Mano, eu não tô achando ninguém na live, mano Cadê o pessoal? Eu tô vendo vocês aqui, mas Eu tô com Elite Boss aqui Deixa eu ir lá ver se eu acho o Zoro Calma aí Mano, e aí? E aí? Eu tirei uma Dark também E aí, mano? Cecília Ô, mano, tu quer uma portal? Adoraria uma portal Adoraria Me adiciona Mano, tenta entrar aí no server, pô Aí na descrição tem o link do Discord Você vai entrar no Discord E lá no Discord vai ter o link do servidor E você consegue entrar no server por lá, tá? Você não vai conseguir me mandar convite Meus amigos, tá cheio até o talo Entendeu? Tamo junto E aí, Vinicius, salve Lincoln, salve também Olá, meu príncipe Como é que você tá? Você é ruim Eu sou péssimo Eu... Eu dependo dos meus colegas, mano Tá ligado? Ganhei uma Rocket ali Ah, aqui de portal, menino Ô, leva... Leva eu lá no Elite Boss Duvido Leva eu no Elite Seja meu carro hoje Que que tu acha? Me coloca na tripulação Depois eu boto você na tripulação Prometo, tem espaço Eu vou pôr você na tripulação depois Mas... Sirva de carro pra mim hoje Seja meu Uber Black Leva eu lá no Elite Boss Leva Dinossauro aí do teu lado Gostou? Ó... Ah, não, é aqui, né? É o meu dinossauro Não consigo, mano Esquizofrênico E aí? Onde fica? Aí na descrição, mano Você vai ver lá É... Link do Discord Aí você copia e cola aí Tenta entrar lá Oi, Lucas Oi, meu príncipe Me dá uma Buda Mano... Você é o mais humilde da live hoje Só pedindo uma Buda Meu Deus, mano É tanta gente falando comigo Todo mundo aliado agora Boa, moleque É isso Mano, todo mundo tem que ser aliado, tá galerinha? Não esquece É isso de você mesmo Eu confio em você Quem é a Caroline? Eu confio em você, Carol Upa a minha conta Que eu não consigo upar a minha, meu príncipe Mano, ninguém quer ser meu carro, velho Beleza, beleza Fechou, tá? Fechou, fechou Fechou Mano, eu tô triste, mano Não tem um carro pra mim aqui hoje Vocês acreditam, mano? Ninguém quer servir de Uber Black pra mim, mano Tô muito triste, mano Oi, e aí, Gabriel Novo seguidor Por favor, manda um salve Sapinho Salve, meu príncipe Como que é teu nome? Sapinho Degode Fala, mano, seu inscrito novo, beleza? E aí, Degode Lindo demais Tudo perfeito, mano Só vou esperar meus amigos chegarem aqui Eles não tão querendo me levar pro Elite Boss, mano Eu não sei onde que esse Elite Boss é Mano, o que precisa pra pegar a CDK? Tá? Mano, eu não sei Eu não tenho ainda como que entra João Aí no link da live Tem o link do Discord Tenta entrar por lá, meu príncipe, tá? Eu não consigo adicionar ninguém No Discord tem o link do servidor Mas eu acho que você não vai conseguir entrar Porque olha aqui Tem bastante gente e é todo mundo pirata Gente, cadê os... Ah! Oi, Zoro! Seja meu carro Leva eu no Elite Leva eu no Elite Gente nova que chegou na live Tá vendo esse cara aqui? É o Zoro Mano, ele é meu braço direito da minha tripulação, tá ligado? Da tripulação do Corinthians É ele, a lenda E aí? E aí, Diogo? Manda salve, Edson Como que você tá, meu príncipe? Mano, precisa de um quê? Tuxita e Ama Beleza, as duas espadas, né? Eu quero ir atrás disso Só que hoje eu tava querendo pegar a raça V4 Só que a gente não consegue Achar a bendita da... Da ilha... Mireis de lá, tá ligado? Não tá funcionando O link, né? O link não tá funcionando mais, né? Salve, Roseline Como é que você tá? Mano, eu tô ligado Será que o Zoro consegue levar eu? Siga-me! Beleza, deixa eu seguir o Zoro aqui Calma aí, gente Já eu leio, tá? O Zoro pediu pra me seguir ele Eu vou seguir ele aqui Ele vai me levar no Elite Boss, mano Pra gente ver se nós derrotamos ele lá Cadê o Zoro? Já perdi ele de vista Pô, o cara é muito rápido, mano Zoro? Aqui, ele aqui Cadê o Zoro? Meu Deus do céu, mano Eu nunca vi alguém perdido igual eu Ah, o Zoro entra num portal e sume Ah, ele tá brincando, né? Ele quer... Como... Quer jogar com nós, mano? Calma aí, como é que faz? Tem uma conta pra vender no Broxfruits Mano, cuidado com esses negócios de vender conta Senão você é banido, viu? As turmas não gostam muito disso não A dona do jogo, a Garena Eles não tão gostando muito Quem tem kitsune? E aí, como é que vocês estão, mano? Eu tenho um monte de fruta mítica Mano, eu queria achar o Zoro, mano O Zoro só sumiu, velho Coloca o acessório de velocidade Eu não tenho Você acredita? Eu não derroto o boss, mano Eu tô... A gente tá, tipo, fazendo as missão Eu tô... Não tô derrotando os bichos Tá difícil Novo inscrito E aí, Murilo, um salve Gente, não esquece de deixar o like Que vocês me ajudam muito, mano Muito mesmo A live ontem deu muito bom Só que se... Eu esqueço de pedir o like, mano É foda Eu acho uma Leopard Mano, eu queria... Aqui, vamos Achei o Zoro Ó Ele some Tá Ele vai me levar na Elite Boss, gente Vamos lá, vamos com o Zoro Vamos com o Zoro Mano, é muito fácil É só ele pegar uma fruta E levar eu lá, mano Pega a Love Come a Love, Zoro Oxi Ó, tem um barquinho Gente, olha logo da nossa... Da nossa tripulação É o Luffy careca Bom, vamos lá O Zoro vai levar nós lá Rafa Oi, oi Gente, o que acontece? O link da live É... Do servidor Não tá disponível ainda Eu vou tentar entrar no... No meu Discord aqui Se eu conseguir Eu vou mandar o link do Discord aí pra vocês, tá? Calma aí Não vai Meu Discord não tá abrindo, velho Eu vou... Na próxima live Eu prometo que vai estar na descrição, tá? Eu acho que hoje Vai ser difícil de eu deixar aí pra vocês, mano O... O Discord não abre Bugou Rafa Oi, oi Mano, tem muita gente aqui hoje Gente, deixa o like, tá? Pra vocês me ajudar, por favor Mano, eu sei que eu tô azul Mas é por causa do jogo, tá? Eu... A minha luz deu ruim hoje Tá estourando o fundo aqui Porque é tudo branco minhas paredes Amém, beleza? Amanhã vai estar... O link do Discord vai estar na live, tá? Pra vocês Vocês vão conseguir jogar comigo, tá? Hoje Eu acho que vocês não vão conseguir entrar no server Tá bom? Só quem já tem eu adicionado Vai conseguir Infelizmente Mas amanhã Já vai estar disponível o link do Discord Pra vocês jogarem comigo, mano Beleza? Tamo junto? Sou novo inscrito Oi, Fabrício Como é que você tá? Guilherme Posso te seguir, mano? Claro que pode, mano Pode entrar Entra aí, mano A porta tá aberta, velho Oxi Lá ele Mano, não esquece Deixar o like, sério mesmo Mano, vambora Tô seguindo o Rafa Ele falou pra mim seguir ele Que ele vai levar a gente lá no Elite Boss Vambora com o Rafinha A gente hoje vai tentar a raça V4, mano Titã, novo inscrito Uhuuu Mano, vocês acham legal eu pôr a contagem de inscrito aqui? Porque a gente tá quase em 10 mil, mano Eu queria tanto bater 10 mil inscritos E aí, Matheus Um salve Me dá uma Buda Aqui o Elite Boss Calma, deixa eu me transformar Gente, eu esqueci como é que joga Blocks Fruit Vocês acreditam? É Z Aí no 3 eu bato, beleza Deixa eu derrotar esse cara aqui Tô de TTK Eu tenho a raça V4 Eu não tenho ainda Tô atrás dela agora Nova inscrito Isso, Matheus Tamo junto Eu sou novo E aí, mano? Ó, não esquece de deixar o like, mano Que assim vocês me ajudam pra caramba Valeu? Oxi! Ah, mano, o Rafa é Zé Ruela Eu achei que esse cara era Elite Boss, mano Pra que que ele faz isso comigo? Mas não é só o Rafa, né? O Rafa não é o Zoro, velho Gente, meu braço direito faz isso comigo Vocês acreditam? Burro! Não me chama de boca Eu fico triste Oxi! Esse cara não é... Ah, é sim! Calma É esse? Era Ah, ganhei uma bandana, velho O que que eu quero com a bandana? Rafa, vamos lá Vamos pegar o barco E vambora Vamos atrás dessa ilha aí Vamos atrás da raça V4 Fechou, gente? Salve! E aí, Zidanilo Como é que você tá, mano? Vamos voltar à base Suave, Rafinha Mano, tranquilé, pah Melhor agora, mano Cês tão deixando o like pra me ajudar assim? E aí, Lucas? Como é que você tá, mano? Novo inscrito, mano Carlos, novo inscrito Meu Deus, mano Eu vou pôr a contagem aqui Porque tá ligado, mano Mano, eu não ganhei nada Ganhei uma bandana Caminho, deixa eu ver Tamo no máximo aqui Vou colocar o resto aqui Chegamos no máximo Mano Aqui o Rafinha Eu vou seguir o Rafa Manda salve, Moisés Um salve, meu príncipe Eu vou colocar a contagem de inscrito aí na próxima Que eu tô querendo bater 10 mil inscritos Cês tão muito zico, mano Mano A gente... Ô, Rafa Camisoro Cê não tem o outro barco não, mano? Acho que ele vai me levar lá pra gente pegar o novo barco, mano Aquele barcão lá Pra gente ir atrás da nova ilha Tá ligado? Daquela ilha misteriosa Pra ver se a gente desperta a V4 Salve João Royal, mano Rafa manda salve Matus? Salve Matus! Tamo junto, mano Fala oi pra Dora Oi Dora? Não entendi Oi, 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 oi Mano, como é que cês tão bem? Ó, o Zorim tá aqui Vamo todo mundo Vamo 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 Atrás Da ilha Da ilha... Como que é... Gente, como que é o nome daquela ilha misteriosa? Lá mesmo que aparece no meio do nada? Salve Jonathan Como é que cê tá, mano? Salve Mob Da ilha que desaparece A Mirage, né? Da ilha da Mirejo Da Miragem Pronto Mano, como é que cê escreve Miragem? Assim? Eu acho que é Eu acho que é assim, mano Eu ajudo a fazer V4 Mano, eu sei que vocês tudo podiam me ajudar, véi Mas o Discord não abre pra me mandar o link do server pra vocês, véi Foi mal, mano Miragem Ah, escrevi certo Eu sou incrível Oi Enchoa? Como é que cê tá, mano? Mano I want you Mano, que música Manda salve, Caleb Salve Mano, o chat tá muito doido já, mano Meu Deus Por favor Não esquece de show like, mano Não esquece Tamo junto, mano Miragem, tamo junto Me inscrevi Minha mãe, meu pai, meu pai, meu primo Que isso, Murilo? Tamo junto, mano Umas 10 mil, mano Os primeiros 10 mil inscritos Será que vem? Olha meu braço Branco Ó Cê é louco, homem branco Ó Isso aqui sim é um homem branco Lá ele Um milhão Oxi Salve Calma Marlin Como é que cê tá? Merlin? Ui Fala oi pro Gabriel Oi, Gabriel Mano Você fica pedindo pra mim dar oi pra vocês Mano O Zoro é louco, mano Rafa, pode falar Pikachu, tô vendo Tô lendo Tô tentando ler, né Na verdade Salve Calma Janessa Salve Janessa Quer uma Kitsune Se tem alguém que quer uma Kitsune Sou eu, mano Oi, Buda Ai meu Deus Bolinha Oi, Bolinha Ó Mano, muita gente nova na live Deixa o like, por favor, mano Pra vocês me ajudar, velho Mano, tem que ser pedinte Ontem a live deu mó bom E eu não pedi like pra ninguém Não teve nem like na live Caraca, mano É foda, velho Manda o nome no canal Mano, eu vou mandar o nome Da minha conta Mas eu não consigo Tipo, adicionar vocês, tá ligado? Calma aí Rafa É desse jeito aí, ó Meu Deus O chat vai subir muito rápido Ahn Peguei ontem O que? Deixa eu ver o que o Zoro pegou Peguei ontem Vai a pé Mano Bora pro posto avançado O que que você pegou ontem, Zoro? Ô Zoro, pega o barcão aqui, pô Eu acho que eu não tenho o barco liberado ainda Eu tenho lanterna O guardião É, não tenho Será que o Zoro tem? Manda salve Salve o que? Shibibas Lá ele Oxe O que aconteceu com a minha câmera? Galera, minha câmera bugou Agora, agora bugou Calma Calma, calma Voltou? Caiu Manda salve Mano, salve todo mundo que tá aí Deixa eu ver o que aconteceu com a minha câmera aqui Calma aí Gente Sabe o que aconteceu com a minha câmera? Sabe o que aconteceu com a minha câmera? Manda salve Mano, salve pra vocês Calma aí, que meu jogo tá bugando Gente, minha câmera bugou A Garena bateu Ó o Zoro Isso desse é? Mano, minha câmera bugou Vocês não vão acreditar que ela desligou Vocês acreditam? Meu celular Acabou a bateria Não Ô Garena Ô gente Ô deixa o like aí pra eu comprar uma câmera Que seja uma câmera mesmo Não seja meu celular, véi Manda salve Salve Luiz Blocks Ah mano, minha câmera desligou Meu celular desligou, véi Acabou a live galera Tamo junto Não, tô usando... Garena Garena Oi Rosane Como é que você está, véi? Ah mano Calma aí, meu celular tá ligando, mano Meu A71, mano Ah véi É foda, véi Mano, desligou, véi E aí, Valdilene Como é que você tá? Oi Outras partes do John Meu Deus Lá eles Salve Jax, mano Salve Lucas Ô, minha câmera tá ligando, tá? Eu sei que tá uma tela verde, mas... GG, cacá Manda salve Salve Henrique Mano Ô, alguém comprou barco aqui, mano Vamos atrás da ilha Que que tá acontecendo com vocês hoje? Vamos, vamos, vamos Quem que tá na live aqui? Cadê o Zoro? Compre o barco aqui, mano Compre o barco Eu não sei o que tá acontecendo com eles hoje, galera O barco Vamos atrás da ilha Vamos... Atrás... Da Mireis Da Miragem Mano, a gente quer ir atrás da Miragem pra ver se eu desperto minha raça V4, véi Mas eu não sei o que acontece com esses bichinhos que eles estão bestas hoje Não é esse barco, não Ah, vai... Serve também Vambora, vambora E aí, meu rei? E aí, meu príncipe? Mano, meu celular tá carregando agora Eu não sei se eu vou conseguir abrir a câmera agora Mas eu vou tentar Talvez ele desligue de novo Tá 0% Dá salve, Victor Miguel Salve Ô, mano, vocês tem que deixar o like pra mim ver se eu compro uma câmera, mano Sério mesmo O que tá acontecendo que eu desliguei Mano, meu celular descarregou 100% Já era, foi pro Beleléu Calma aí, eu tô tentando resolver pra me ligar a câmera de novo, mano Mas vocês tem... Manda salve Um salve, Davezinho Meu Deus, mano Que tragédia Carrega pelo menos 1% aí, Garena Oxi Mano, ele tem que carregar 1% pra eu conseguir abrir a câmera Oi, Lucas Nossa... Salve, Kai... Kaique, bosta Galera Infelizmente O Smart Galaxy não tá carregando Vamos ter que ficar sem câmera, velho Tô muito triste, mano Eu juro Puta merda, mano A câmera foi de F Manda salve, salve, João Não... Mano, minha câmera foi de arrasta pra cima Mano, alguém, por favor, pilota esse barco Senão eu vou ter um ataque Calma, tem o quê? Tem um mano aí Que vai ficar de fora 3, 2, 1... Pode ir, Rafa Vambora, Azul Mano, a gente vai atrás da ilha Meu celular... Gente, espera meu celular dar uma carguinha aí, velho Na humildade Mano, fiquei sem câmera, galera Já era... 100% Já era meu Smart Galaxy Tá carregando ali, tá 0% Salve, Lucas Salve, Matheus Mano, eu sei que tudo que tá chegando é novo, mano Vocês deixam o like Vocês deixam o like Eu ia ser uma pessoa muito feliz Mano, a gente agora, nesse exato momento Estamos atrás de... Da raça V4 Ô, meu príncipe que quer entrar na guilda É... Eu vou te botar na... Na guilda depois, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Eu já li suas mensagens, mano Pode me chamar Mano, eu não consigo adicionar ninguém Meus amigos, tá cheio, vocês acreditam? Pode me ADD? Eu não consigo Eu vou... Sabe o que que eu vou fazer? Amanhã vai ter outra live aqui de Blocks Fruits, tá? Daí eu vou deixar liberado o link do Discord Vocês vão conseguir entrar no Discord Vocês tão vendo tanto de gente que tá mandando mensagem? Eu não consigo adicionar todo mundo Já tá cheio, meus amigos, tá bom? Ih, a minha câmera bugou, tá? Pra quem tá chegando aí agora e tá vendo uma tela verde É a minha câmera, mano Que no caso é meu celular Que descarregou E não tem o que fazer Salve, mano Um salve Galera, meu celular não tá carregando O que que tá acontecendo? Carrega, miséria Calma aí, mano O que tá acontecendo? Não vai... Ele não carrega nenhum porcento mais E aí, Cauã Salve Calma Adelina? Paulista? Que horas amanhã? Pior que eu não sei Vocês acreditam que eu não sei nem a hora? Mano Mano Se pá, eu vou ter que pôr meu celular pra carregar em outro lugar, velho Senão ele não vai carregar Ele não tá carregando Tá na tomada, tá ligado? Mas não tá carregando Foi por isso que ele desligou Ele tava quarenta por cento Quando eu comecei a live Ai, pronto Eu acho que agora tá carregando Deixa eu ver Ô, carrega pelo menos um porcento aí, celular Eu nunca te pedi nada, nego Gente, tamo sem câmera Sou nova E aí, calma Francineide? Como é que você tá? Mano, eu saí voando Calma Ó, o Cia Biche Derrota o Cia Biche Pega ele Pega ele Pega esse puto Gente, faz tempo que eu não jogo um Blocks Fruits Se eu tiver... Se eu... Se eu não tiver conseguindo jogar a culpa não é minha E aí, Félix2010 Como é que você tá? Mano, tu me ajuda a subir de nível? Mano, você tem que conseguir entrar aqui pra jogar comigo, mano É... Amanhã eu vou deixar o link do Discord aí pra vocês conseguirem jogar comigo Vocês vão ver Aí vocês vão conseguir entrar no server, mano Aí, esquece Tá ligado? Já já eu ligo minha câmera, tá, mano? Vamos ficar sem câmera aí um pouquinho Mas já já eu ligo meu telefone aqui Que ele não tá conseguindo ligar mesmo, véi Vocês tem que deixar o like aí, mano Pra ver se eu... Se sou novo inscrito Salve Blocks Como é que você tá, mano? Mano, derrotamos o Cia Biche muito rápido, mano Nós tem uma equipe forte aqui, viu? Equipe forte Vambora Eu tenho a Buda Oi, Tutu Sou novo Roronoa, azul Como é que você tá, Roronoa? Salve, João Salve... Eita, Gamer123 Quase... A Paul Gamer Meu Deus, que susto Quase com um infarto Manda salve, Rafinha Salve Galera, meu celular tá carregando até 1% Manda salve E aí, Henrique Oi, Max Como é que você tá, mano, mano? Oi, 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 oi Chegou A Adelina Paulista tá aí, mano Salve, Edilene Santos, mano Eu sou sua fã, sério? Ah, não Você é meu fã Tá bom, beleza Mandrake Mano, eu que sou seu fã, mano Mano, tem muita gente nova, mano Vocês tão deixando like pra me ajudar? Emanuel Salve, Edilene Santos Mano, muita gente nova Que tá deixando like que eu sei Porque vocês são zicos Mano, a gente tá apanhando Calma O que que tá acontecendo? Uma raid? Mano, tem que vazar, velho Você não para o barco não, mano Vai embora, vai embora Mano Você não para o barco quando tiver sendo atacado por raid não, meu filho Vai embora Perdemos o barco, velho Manda salve Meu nome é Juninho do Grau Salve Juninho do Grau Tamo junto Mano Que isso? Olha o tanto de barquinho Deixa eu entrar aqui junto com os caras Ixi, aquele cara ali tá lagado Eu não vou entrar ali nunca Deixa eu ir lá do outro lado Mano, tem um monte de gente aqui que não tá jogando comigo Salve Vitor Emanuel Salve Calma Charlene Lino Como é que você tá, mano? Mano, deixa eu ver um barquinho aqui pra nós Ó, já tem um aqui, mano Vambora, vambora, vambora A gente tem que ir atrás da... Ó, esse cara é o Zorro Salve Edilene Edilene? Edilemo Leandrinho Salve Fantasma Café Oi, eu sou... Calma Oi, sou muito sua fã Acompanho há muito tempo Seu fã E aí, cafezinho Mano, que fotinha bonitinha que tu tá, mano Salve, meu príncipe Mano, meu celular tá 2% Será se eu ligar a câmera agora ele vai desligar? Calma aí, deixa ele... Agora ele tá carregando pelo menos Já é um bom sinal Deixa eu colocar o não perturbe Eu vou tentar ligar a câmera pra vocês me verem Mas se meu smart desligar Vocês já sabem, né? Tadinho do bichinho Galera, vocês tem que deixar o like aí, mano Pra ver se eu compro uma câmera Pode crer? O que que você acha dessa hipótese? É uma boa hipótese Vocês deixam lá que eu compro uma câmera Pá Vocês conseguem me enxergar direito É por causa que meu celular O bichinho descarrega, né? Ele não é um... Ele não é um iPhone 14 Pro Max, mano Ele é tão humilde que ele é um A71 humilde Coitado do bichinho Eu exijo dele, tá? O que eu exijo desse celular aqui é brincadeira Alô? Tão me vendo? Se sim, já deixa o like Oi, oi, oi Mano, vamos torcer pra ele não desligar, vamos? Manda forças Forças A71 aí no chat Hashtag, aguenta até a ver... Aguenta firme Aguenta firme E aí, João Royal Salve meu príncipe Gente Muita gente nova Vamos ver se não é bate os 10 mil inscritos Eu queria muito Meu sonho Por enquanto, por enquanto Vambora Opa! E aí, o Manuel? Qual é o seu nick? Mano, meu nick é Harofinhas, mano Harofas Com R maiúsculo Tá ligado? Gente, eu acho que vou precisar de outro moderador Eu só tô com um E ele não tá na live Eu não vi o Bear Gamer até agora Cadê meu moderador? Opa, beleza E aí, Matheus Games Salve pro Heitor Kawan DGP Oi, Rafa Oi, meu príncipe Como é que você tá, mano? Gente, não esquece de deixar o like Eu sei que é chato Mas, ontem eu não pedi o like A live pegou 22 mil views Não teve like Por quê? Eu não peço Eu esqueço Oi, 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 oi E aí, Guilhermes Quem quer uma T-rex? Aí, galera, ó O RLM aí, ó Tá oferecendo T-rex Eu quero Oi, Sandra Oi, Sandrinha Mano, a gente tá atrás da Ilha Misteriosa em busca da calça... Não Oi, Roseli Você é nova? Um salve pra você, então Como é que você tá? Oi, Sarah Como é que você tá? Salve, Sandra Sandra como? O Norato Um salve Posso entrar no quê? Ele quer entrar na guilda, né? Mano, ele tá pedindo muito pra entrar na tripulação, gente Eu vou adicionar esse menino aqui, tadinho Faz hora que ele tá pedindo Quem que é ele? Deixa eu ver aqui É o... Doug? Não sei Deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui, é esse daqui, ó Ele tá querendo entrar na guilda Eu vou pôr ele Mano, quem que quer entrar na guilda aí? Manda salve seu inscrito novo Salve, Arthur Meu príncipe Como é que você tá, mano? Ó A... Sa... Fe... Lu... Cas... 9 e 8 Aqui Convidar Pronto O... Ah, essa Lucas já é da guilda, mano Mano, tem mais espaço aqui pra adicionar mais gente Eu vou adicionar depois, tá? Vocês podem ficar suave aí, tá? Deixa eu ver quem mais Mano, quem que tá na... Será? O Fred entrou Gente, olha esse cara Ele é Balthy Hunter Dos piores que tem E ele é minha moto Vocês vão ver minha moto depois, mano Eu quero também entrar, mano Salve, Frost Como é que você tá? Mano Ai Salve, Nicolas Mano Ajuda a Indra Ixi, se for agora, mano Eu queria muito Mas a gente tá atrás daquela ilha misteriosa lá, tá ligado? A Mireis Que eu quero liberar a raça V4 Será que a gente vai conseguir, mano? Eu quero entrar Vocês querem entrar na tripulação? Mas eu acho que vocês tem que... Se eu não me engano Vocês tem que entrar na... No meu servidor, não tem? Mas eu tô vendo muita gente nova Meu nome no jogo é Davis26 Oieee E ai... Silvia Mano, faz o seguinte Manda o nick de vocês Aqui para mim Que eu vou tentar adicionar vocês Se eu conseguir, beleza Se não A culpa não é minha Então, tenta aí Tenta entrar, ta ligado? Tenta... quer dizer Me manda o nick de vocês aí, tá? Oi, Johnny Me manda salve Salve, Charles Com o Nicolas Você mesmo, Nicolas, que eu tô falando Seu nome não é Nicolas? Nicolas Catzin? Catzin? De gato? Mano, meu sonho é entrar em uma guilda Manda seu nick aí que eu vou copiar É você mesmo, Nicolas Catzin Mano, opa Espanca ele, espanca ele Antes que ele leva o nosso barco Pega, pega, pega o piche Frita o piche, faz purê dele, galerinha Mata, mata Meu Deus do céu Socorro, Galena, Galena Gostei do seu vídeo, gostou, né? Mano, esse pau eu vou morrer Calma aí Calma aí que eu não sou besta Ah, não, morri Por favor, não me mata Por favor, não me mata Eu tô morrendo por quê? Meu Deus Quem que tá me batendo? Mano O que que me matou? Lá ele, ó, eu griti Ah, mano Oh, na moral, véi O que que me matou, véi? Oxi Ah, mano O que que me matou, mano? Oh, pelo amor de Deus, véi Oh, na humildade, mano Fala pra mim Oh, o que que me matou, mano? Não era pra mim ter morrido ali, não Mano, que... Fechei Galera, vocês tão sem música agora, tá? E vão ficar assim, um pouco Calma aí Ah, mano Meu nome é Drave É Dravezinho Oi, Dravezinho Mano O que que me matou? Me ajuda na Mirage, por favor Meu nick é... Ó, vou tentar copiar Calma aí, chat Calma aí É o chat, é? Mano, eu consigo pausar o chat? Ai É verdade, né? Eu sou o dono da live, se pá Mas não consigo Meu Deus, tá difícil Ah Ganhei ainda, ó A recompensa Calma aí Deixa eu adicionar todo mundo aqui Aqui, ó Esse menino tá me batendo, mano Para de me bater, véi Adiciona aí como amizade, já era Porque senão, infelizmente Eu vou ter que banir você do server E aí, mano? Me ajuda a Mirage, por favor Mano, eu tô atrás dessa Mirage aí Faz dia já E aí, Top Gamer Salve Ai Qual é que eu caio da cadeira? Mano, o que que me matou ali? Cês tão ligado? Esse papo é aquelas pirães voadoras, né? Olha aqui O que que a gente achou? Opa, vai ser o piloto Que se lasque Entra todo mundo aí Tô esperando Vem todo mundo Vambora Vem, 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 vem Vem todo mundo Todo mundo Vambora Mano Eu vou travar o server Bora Travar o server Com todo mundo no meu barquinho Rafa Meu nick é Calma Vou tentar copiar esse nick aqui Até Lulu Mano Esse pau Eu consegui copiar um nick aqui, mano Deixa eu testar Acho que não tem isso Pronto Gente Eu não consigo adicionar vocês Cês acreditam? Vambora Vambora Mano Eu não consigo adicionar vocês Sabe por quê? Eu acho que vocês tem que estar no server, mano E aí, Carlos VIP? Ah, seu nick é Carlos VIP? Vou tentar copiar também Calma Calma aí Já já eu tento adicionar, tá? Gente Eu não vou Vocês vão Vocês precisam estar no server, eu acho Mas eu tô no CA1 Mas mesmo assim Eu acho que dá pra adicionar É... Eu acho Eu não tenho certeza Mano Como tá sem som Eu vou pôr uma música aqui pra nós Tá ligado? Vocês esperam dois segundos? Achei fácil Ó o outro O Zora é Zé Ruela, mano Mano Vou tentar pôr uma música aqui pra nós Espera aí um rapidinho Eu sei que tá dando uma lagadinha Aqui, ó Vou pôr uma música Porque não dá pra usar o som do Blocks Fruits, mano Porque ele tem direitos autorais, velho Então vou pôr uma musiquinha aqui que não tem direitos Fica mais fácil Ó Tem uma propaganda que vai passar Aí Oi Como é que cê está? Natan Ó a música Já era Vambora Mas eu tô no CA2 Mano, você é muito da hora Mano, muito obrigado, mano Vocês que são, mano Olha o... Mano, tem muita gente nova aí E eu tô vendo que vocês agora sim Tão deixando o like Agora eu tô feliz, mano E aí, Arroz88 Oi, Natan Então, mano Eu vou mostrar aqui, ó Vocês precisam estar no meu servidor Pra eu conseguir adicionar vocês na guilda lá, ó Jogador não encontrado Tá bom? Mano, se vocês pular do barco Vocês vão ficar fora do barco Porque a gente tá numa missão aqui Que não pode ser parada nunca Oi, Hipidani Como é que cês tão? Mano, o negócio tá doido? Eu sou V4 humano? Caraca, mano Mano, V4 humano é bom? Pã, pã, pã Novo inscrito E aí, Neuza Rafa, pode falar Eu tô lendo Tô tentando, né Matheus, eu tô falando contigo, Matheusinho Mano, a gente tá atrás da ilha lá, tá ligado? Aquela ilha Como é que estão, mano? Tá tudo certo agora Mano, eu acho que vai dar certo hoje Hoje é um dia bom pra gente achar a ilha O que que cês acham? Fala aí Cês tão confiantes? God Capivara Oi? Olá Mano, agora cês tão deixando o like Agora eu tô feliz Salve como? Arquente Games? Salve Arquente Arquente? E aí, David Gamer? Sou seu fã, mano Mano, eu que sou Tamo junto Gente, às vezes eu não vou conseguir ler o nome de vocês Que tá passando muito rápido E aí, Luiz John? Oi Me dá um salve? Arquente, já te mandei Salve, salve Arquente Oi, Gabriel Ó, a lua atravessa as nuvens Galera, a gente, ó Eu acho que vai aparecer a ilha da Kitsune Será que aparece pra nós? Deixa eu deixar aqui Eu gosto de deixar assim, bonitinho, mano Oi, Lu Calma Luiz John Salve, Uriel Mano Bagulho doido Salve, Adriano Mano, deixa o like Não esquece Corre Não pula do barco não, galerinha Vambora Ninguém pega nós Vambora, vambora O pai é piloto Ninguém pega nós Ó, ó Ixi, ixi Acertaram a bala ainda Posso ir? Mano, vocês querem jogar? Mano, amanhã Vai ter o link do Discord na live E vocês vão conseguir jogar comigo, tá? Amanhã É certeza absoluta disso Amanhã vai ter outra live de Blocks Fruit Então fica ligado Se inscreve Quem for novo E tamo junto Aí amanhã Vocês vão conseguir entrar aqui no server Igual eles, ó Eles conseguiram entrar Porque eles já eram meus amigos, tá? Eles já estavam nas primeiras lives Eles colaram nas primeiras lives Nas primeiras lives Não tinha muita gente Daí eles conseguiam entrar Mas nessas aí, né? Agora tá difícil de alguém entrar no meu server Salve, Mayara Mas aí amanhã Eu vou liberar o servidor do Discord Pra vocês conseguirem jogar comigo Oi, Maria Meu Deus Oi, hein Como é que você tá? Sou flopado Ih, charquente Por que que você fala isso? Você foi pro lado errado Ah, é? Não tá aumentando Calma aí, é pra cá Não, é pra lá É pra lá? Aí, ó Eu tava indo pro lado errado Qual é o seu nome no Blocks? Roblox? Mano, eu tenho essa conta aqui Gente, mas eu não consigo adicionar ninguém Em conta nenhuma Tá tudo cheio, tá? Ó Essa é a minha conta E tem a outra que é a Rarofas Que é a dona do servidor Tenta adicionar aí Mas eu não vou conseguir aceitar vocês Tá lotado Ou lotado Até o tal E aí, o que acontece? Por isso que eu tô deixando o Discord Que lá no Discord eu mando o link do server E aí vocês entram Conseguem jogar comigo, entendeu? Só que o Discord não abre Tá bugado hoje Salve, Pedro Mano, tem um canal de YouTube Posso mandar o link Aqui Eu desenho Você desenha, meu príncipe? Arthur? Arthur Mandar o link no YouTube Eu acho que não pode, mano É perigoso você tomar ban Não manda não Tá ligado? Mas manda o nome do seu canalzinho Mano, quem quiser colar aí, ó É Arthur13E60 Mano Ele tem um canal E ele falou que desenha Então Salve, Lucas Gente Salve como? Riquelme Riquelme Vital, mano Como é que você tá, mano? Não tem Discord Baixa? Amanhã Eu vou liberar o Discord pra vocês É o único jeito de jogar comigo Mano, eu não consigo adicionar ninguém Mas minhas contas tá tudo lotadas de amizade Fala Zé da Manga E aí, Mayara Salve, cafezinho Posso compartilhar com meus amigos? Claro que pode Você deve compartilhar E deixar o like pra você me ajudar Que moleque estranho, né? Tão junto, mano Zé da Manga Ai Meu nick é o quê? Caleb? Caleb Vou tentar copiar seu nick aqui Calma aí Ah, não consegui, Caleb Desculpa, sumiu Manda de novo Meu Deus É muito bagulho, mano Salve Calma The Jam Gamers Um salve, meu príncipe Mano, tem alguém atacando nós aqui? Eu tô maluco Tem não Vambora Rafa, bora Leviathan Eu fiz Leviathan na última live Eu acho que pra não fazer Leviathan Tem que derrotar uns bichos do mar aí ainda Pra liberar ele Fala comigo Dani Tô lendo Pode mandar Agora eu tô prestando atenção no teu nomezinho Ixi, tá chovendo relâmpago Corre Tá chovendo relâmpago Galejando Galera Meu Deus Rafa, posso Que isso? Vai com Deus, Moisés Tamo junto Oi, David? David? Como que é teu nome? Eu sou novo no canal E aí, Luquinhas Você é novo, meu príncipe? Seja bem-vindo Mano, todo mundo que é novo aí, ó Tamo junto, tá ligado? Chega com nós Vamos jogar junto E tamo junto Naquele pique Mandei aliado Deixa eu aceitar Mano, como eu não enxergo nada Eu vou ficar no nível 5 ali Que pelo menos eu enxergo alguma coisa Oi, sou novo E aí, Gabriel? Mano, eu vou ficar no nível 5 ali Que pelo menos no nível 5 eu enxergo alguma coisa, né? Calma aí Tem um canal Enzo, você tem canalzinho também, mano? Esse canal aqui é relativamente novo, mano Mas eu posto muita coisa de Blocks Fruit Só que ontem Mano, quem que gosta de Pixelmon aí? Quem tava na live de ontem aí? Manda aí oi no chat A live de ontem de Pixelmon Foi top demais, mano Que live gostosinha que eu fiz, mano Cês tem que assistir, mano 6 Mano, mas Gente, eu fico no 6 Eu tô atrás da ilha, pô Tá ligado? A ilha da Mirage E aí, tipo assim A ilha da Mirage Eu acho que ela spawnou no Mar 5 também E é melhor no Mar 5 Pelo menos eu consigo enxergar as coisas Não? Pode adder? Mano, eu não consigo adicionar ninguém Meus amigos, tá cheio Mas amanhã Eu vou deixar liberado pra vocês O link do Discord Daí cês vão conseguir colar no Discord, tá ligado? Aí vai ficar mais suave Meu nick é Kaleb E aí, Kaleb Mano, eu quero achar o terror Pô, eu sei que cê quer achar o terror, mas Salve mais brabo Mano, cês Cês sabem, mano No Mar 5 Mas eu não tô atrás do terror, meu príncipe Eu tô atrás do... É o Rafa que quer? É o Zoro, quer dizer Não, não é o Zoro Minota E aí, tropa do Shark Opa Três cia bicho, mano Ainda vai ter que derrotar os três Calma aí, deixa eu dar uma pilotada no barco aqui Vambora, vambora Três cia bicho, mano Ó, faz quanto tempo que eu não vejo terem cia bicho, hein? Cê é doido Tenta derrotar tudo agora Aí, vamos ver se não é consegue Meu Deus, acho que nós vai tudo é morrer, mano Não tem muita gente aqui Cê já acha que dá, mano? E aí, boa noite Ó, acho que um já foi esse pá, não? Não, acho que eu derrotei a outra coisa, mano Ai Que isso, cia bicho? Calma aí, trutinha Cê tá muito agressivo pro meu gosto Eu vou tentar bater nos três Pelo menos o que for derrotado primeiro Eu vou ganhar, tá ligado? É recompensa Mano, qualquer chance Por que que tão só focando em mim? Cê tá moscando já, cia bicho Mano, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Eu vou ser derrotado, com certeza Ah, mano, é tenso Não tá nível máximo, tá vendo? O que que dá, ó Cê não tá nível máximo, mano Eu vou morrer, velho Ô, não deixa eu des... Ô, o galerinha do TikTok Não deixa eu morrer, não, mano Três cia bicho é zica Ai Mano Oi, Minota Oi, João Batista Te notei, meu príncipe Meu Deus, velho Que que é isso? Para de focar em mim, mano Eu nem fiz nada pra vocês Então toma, então Então toma, então Vocês que pediram que eu seja agressivo Violento O mais bravo Meu Deus Mano, nenhum é derrotado nunca Gente, foca em um Pelo amor de Deus Três cia bicho é muito dano, velho Calma Mano, tem uma kitsune aqui no meio Ô, kitsune Leva pelo menos um bicho aí Por favor Calma Eu tô focando nesse Tentei ativar o haki Eles já desmancharam o haki Mano, se pau Vou morrer Dois mil de vida Meu Deus Dois mil de vida Morri Ai, ai Ó, um foi Um foi Calma Dois foi Meu Deus, meu Deus Vai dar bom ou vai dar ruim Mano Quem acha que vai ser F F carreira Ó, esse morreu também Falta um Esse aqui tá fovido Já era, recuperei a vida E aí, como é que vocês estão Mano, Bear Game Olha aí meu moderador, mano Ó Briguem com meu moderador aí Ó a hora que ele aparece na live Pode brigar com ele Só Só não usem palavras de baixo calão Senão ele bane, tá Ele é ruim Mas pode brigar com ele aí Ó a hora que ele aparece Eu já tô até sem voz Mano, vamos tentar Pronto Cadê o barco? Oi, canal de jogos Como é que você tá? Me nota Calma, calma Clírico Dos crias Salve, meu príncipe Como é que vocês estão? Mano Ai Me adiciona Mano, eu não consigo adicionar ninguém Mas amanhã Eu vou deixar o link do Discord Pra vocês E aí nós vamos conseguir jogar junto Tá? Ó a Lu indo embora Já era, fi Perdemos Se lascamos Se lascamos Perdemos Porque Infelizmente O nosso barco foi de F, mano Nosso barcão foi de Ó o Zoro Oi, Zoro Mano Eu tô tentando achar a ilha lá Mas não acho Oi, Evelyn Evelyn Como é que você tá? Estou abaixando o Discord Só pra jogar com você Tá bom Mas só amanhã Que eu vou conseguir deixar o link aí pra vocês Eu não tô conseguindo entrar no meu Bugou Rafa Não fala no chat Mas eu vou jogar Eu só O Hippie Você vai jogar agora Ô O Bezinho Tá bom Vai lá Oi, me dá um salve Por favor Salve, Gabriel Mano Quem é novo Tamo junto Tá ligado? Seja bem-vindo aí E mano Deixa o like Vambora Vamo pra cima Mano Eu queria que a minha moto me levasse Moto, leva eu lá pra ver Ah não Essa daqui não é minha moto É? Eu acho que é Isso Vai levar eu lá pra ver se tem um Elite Boss Salve, João Fala meu nome Crilíquidos Cria Lá ele Mano Gente Essa minha moto Ela é criadora de conteúdo Mano Eu Sério Eu gosto muito da minha moto Mano Ela é muito zico Oi, calma Gacha Como é que você tá? Me adiciona Fernando Fernando Calma Fernando Mastrelli Mano Eu não consigo adicionar Vocês acreditam? É Meus amigos Tá cheio Estou abaixando o Discord Só pra jogar com você Tamo junto Roseli Silva Mano Baixa aí Amanhã eu vou deixar o link Pra vocês conseguirem jogar comigo Tá? Caraca Leva 200 Oi Manda salve Salve Letícia Tamo junto Seja bem-vindo Quem tá chegando Não esquece de deixar o like Mano Que assim vocês me ajudam Tá ligado? Obrigado mesmo De coração Tamo junto Ai Mano Eu tenho que tomar cuidado aqui Senão eu desligo Minha câmera já era Quer dizer Meu celular Galera Vocês tem que deixar o like Pra eu comprar uma câmera Meu celular Ele vai pifar Qualquer hora Meu nome é Quetrial Quetrial Fala meu nome Tatá Pontos Oficial Tamo junto Seja bem-vindo É esse aqui? Bom Chama o Elite Boss Pelo vídeo É esse cara aqui Deixa eu capotar ele na pancada Calma 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 Já era Ganhou uma bandana Nada demais Vamos lá Ganhou uma bandana Manda salve Tatá Pontos Oficial Salve Tamo junto Mano Ai Eu precisava beber uma água Vocês me desculpam Sou seu fã Arthur Eu que sou seu fã Tamo junto A câmera vai ficar verde Um, dois, três Não vai Ela não vai desligar Mano Se minha câmera desligar Eu vou ficar triste Ó Eu acho que eu já comprei Ah é Tem que esperar uma hora Level lá Deixa eu ver Mano Eu nem vi o que tem na loja Não tem nada Blocks fruits Manda salve pra mim Salve Giruxo dos cri Mano Eu tô tentando É Fazer você deixar o like Então Vamos fazer assim Se eu te convencer Você deixa o like Mano Por favor Deixa o like Se não Infelizmente Eu vou ter que Sério Vou ter que fazer Alguma coisa terrível Então Por favor Deixa o like É assim que eu convenço Mano Ameaçando Rafa Tô de shadow Ah é tu que tá de shadow Eu acho que eu vi você Você tá aqui no server Me dá salve Salve Lorenzo Tamo junto mano Salve pra todo mundo Que tá chegando aí Mano Seja todo mundo Muito bem salvado E eu espero Que vocês deixem o like Senão eu vou ficar triste Mano Hoje é live de Blocks fruits Vai ter live de outros jogos Tá Eu preciso que vocês Comentem pra mim Que jogo você quer que eu jogue Eu Eu não sei Que que eu faço Porque um exemplo Se eu fizer live Todos os dias Eu não vou conseguir Trazer vídeo pra vocês E eu acho que vídeo É bom também E aí Eu fico nesse dilema Mas vamos ver Que que eu faço aí Tá ligado Vambora Vamos assim por enquanto Ontem eu fiz uma live teste De pixelmon Que deu muito bom E eu vou continuar Com as lives de pixelmon Tá Mas A live de blocks fruits É o canal mano É o bagulho Blocks fruits Tá ligado Me dá uma fruta Que fruta que tu quer Depende Já te Já Dirico dos cria Já te notei E aí problemas Como é que você tá Problemas Fernando Salve Meu príncipe Mano Vocês viram o dinossauro Aqui do meu lado Ó Ó Meia hora no soco com ele Eu sei que ele não aguenta Rapaz Eu sou brabo Me manda o link Mano Amanhã Vai tá aí no canal O link do discord Pra vocês Tá Pra vocês conseguirem jogar comigo E eu não tava com o seu nariz Não Tava só com o dedo É foda É foda Salve Gaspar Mano É isso Eu não sei que jogo que vocês gostam Mano Sem ser blocks fruits Eu sei que vocês gostam de blocks fruits Por isso que eu faço todo dia Joga mimico Que que é mimico Eu sou seu fã Eu que sou seu fã Posso pedir um favor? Até dois Deixa eu avisar aqui Que não está no barco Vem todo mundo pegar o barco Tamo aqui no barco Tamo no barco No barquinho No barquinho Tamo no barquinho Vou mandar pra eles aqui Pra eles verem Avisei que eu tô no barquinho Pra vir gente pra cá Tem só três pessoas no meu barco Pode pedir Pode pedir o favor Eu quero uma fruta Depende da fruta Rafa Eu vou farmar, tá? Vai lá, Bezinho Tamo junto A live tá de boa Oi, Rocky Primeira vez que eu vejo você aí Como é que você tá? Tudo bem, mano? Salve, Rocky Tamo junto É o Lourenço que quer uma fruta Joga Minecraft Mano, eu jogo Pixelmon Eu gosto de Pixelmon Minecraft eu não sei Eu sou ruim, mano Oi, novo amigo Oi Oi, calma Bethânia? Ó a Bethânia aí, ó Oi, Bethânia Como é que você tá? Mano, cadê? A menininha que tava aí também Que eu esqueci o nome dela, mano Mas que tava aí na live ontem também Comentou agora há pouco Eu esqueci, mano Eu não tô conseguindo dar atenção pra todo mundo Manda salve Eu deixo o meu like Salve, Isaac Ó, prometeu Eu tenho que pagar É isso Três pessoas no barco, velho Vocês me ignoram Oxe, oxe Calma aí, pessoal Caí na água Homem é o mar Cliquei um botão ali sem querer Mano, por que vocês tão me ignorando Aqui no serve? Não tem ninguém no servidor? Oxe Caralho, tô sendo ignorado, galera No meu próprio servidor O que vocês acham disso? Isso é uma outragem, né? Amanhã que eu quero ver Eu vou deixar o link pra vocês Esse servidor vai encher amanhã Vou deixar o link no Discord Pra vocês do servidor Vocês entram no Discord E já vão conseguir jogar comigo, mano Manda salve Salve, Matheus Mano, o bagulho tá louco, mano Eu vou ter que sair Da live um pouquinho Nicola Se for um pouquinho Eu deixo, tá ligado? Se não for Vai ter que ter uma conversa Eu e você Mano, que dia vai ser Live de Pokémon? Mano Live de Pokémon Vai ser durante a semana Eu não posso garantir Um dia pra vocês não, tá? Mas vai ser durante a semana Isso aí eu prometo Amanhã a live vai ser mais cedo Posso jogar até I7 Mano Eu não sei até que hora Que nós vai não, tá? Qual que é seu nome? Meu nome é Rafael, mano Rafinha Rafainha também Tamo junto Me dá um salve Salve, Fernando Mano, pessoas novas Deixa o like Tamo junto Fechou E aí, David Me dá uma fruta Oi É Sei lá Oi, sei lá Me dá uma kitsune É meu sonho Vixe, o meu também Galerinha, o que quer realizar meu sonho? Meu sonho é uma kitsune Igual o menino aí, ó Ele é o mais humilde que apareceu hoje Dragon já atualizou? Nunca atualizará Não atualiza nunca, velho Deixa eu colocar 90 aqui Que eu vou botar 90 aqui também Não deu Sou o Doug? Hum Então você é a famosa Rafa, pra mim sua voz tá Duas vozes Minha voz Alô, alô Alô, alô Mano, minha voz tá duplicada pra vocês? Confere aí Manda aí pra mim Parece Pra mim tá normal Minha voz tá duplicada? Quer triar o meu nome? Qual é o seu nome? Rafael, mano Mas no jogo É esse aqui, ó Manda convite lá Mas eu não sei se eu consigo adicionar você Esse pá não, tá? Calma É isso aí, ó E a rosa V4? A raça V4? Eu tô tentando, velho Mas tá difícil Vou sair por um pouco de tempo Isaac Isaac Se for um pouco de tempo Pode Tá normal? Vocês tão me escutando de boa? Mano, os caras vão ali fazer o bagulho, velho Mano, eu vou sozinho Atrás da minha raça V4 Os caras tão fazendo os piratas Vocês acreditam? Vão fazer eu esperar aqui, mano Eu vou ir lá fazer pirata também Eu ia chegar lá Vai acabar os piratas Meu nome do Bloxfruits é Lotrux E aí, Lotrux? Mano, vambora Ó O jeito que o pai sobe De TTK na mão Você é louco? Que homem Que homem, galerinha Rafa, me dá uma dra... Ah Só uma drago? Cadê? Vem, piratinhas Toma, toma Derrota o pirata Derrota Vem, pirata Vem, pirata Olha o Buda Clicker, galerinha Do TikTok Me dá uma light Uma lightzinha E aí, Roseli? Que que foi? Que você tá triste? Vou ter que sair Vou no shopping Vai lá, Bezinho Tamo junto, mano Mano, o Bezinho Faz muita coisa, né? Convite do Ecria Tá me convidando Pra alguma coisa Como é que eu vou Largar live em lá, Ecri? Mano, acabou os piratas? Se pá, acabou, né? Vambora, então Oxe, não é desse lado Não é do outro Errei, mano Pode me dar uma Game Pass? Eu também não tenho Meu príncipe Deixa eu te falar, meu príncipe A pobreza E eu Ando lado a lado Tá ligado? Então eu também não tenho Um passe Quer dizer, eu tenho até Um passe E o outro Mas a que eu quero Aqui, ó Você acha que eu tenho? Eu queria isso daqui, ó Mas é tão caro Mas tão caro Que é impossível Eu não sei o que tá acontecendo Mas E aí, Paulo? Como é que você tá? Tá querendo aprender Mais sobre O Leviathan começou Um pequeno filhote Um milênio Passou Tá Procuro por ele Eu vi Lá fora Está bem calmo Isso é um pouco estranho Vou pagar? Eu pago? Ah, vou pagar, né? Entendi Isso é o que eu aprendi Eu vi que lá fora Está bem calmo Ô, filho da mãe Eu paguei à toa? Miserável O miserável O miserável Mano, a gente precisa derrotar mais Mais bicho Calma aí Calma aí, pessoal Tiktok Muito obrigado por me notar De nada É aqui, não é? Que a gente pega o barco? Mano, só sei que nós precisamos pegar um barco Me jogaram pra cá por algum motivo Queria te ajudar Betânia, amanhã você vai conseguir É porque hoje é difícil Eu não consigo mandar o link Calma aí Eu vou tentar Pegar o Discord aqui rapidinho Vamos ver se eu consigo Se eu conseguir abrir o Discord aqui Eu já mando o link pra vocês Vocês conseguem entrar lá no Discord E dá bom pra nós Fechou? Ó, tô tentando Discord não abre, mano Vocês acreditam? É muito triste isso, né, mano? Vambora, vambora, vambora Discord não abre, mano Ei, você pode me adicionar amanhã Amanhã sim Gabriel Oi Mano, amanhã Eu vou deixar o link do Discord pra vocês Vocês vão conseguir entrar e já jogar comigo Sem eu adicionar Porque não tem como eu adicionar Eu sou novo na live E aí, Duda Almeida Como é que você tá? Seja bem-vinda Tamo junto Ai Tamo junto É nóis Mano, o ritual que a gente tem aqui É o seguinte Deixa o like Que amanhã você vai pegar uma light Uma light não, né? Tem que ser uma fruta melhor Você vai pegar uma leopardo Confia no pai Confia Bom, vambora pro mar, né? Que o mar é o nosso lugar Me dá um salve Salve, Fernando Mano, deixa o pai tomar uma aguinha Deixa Que dia a live de Pokémon? Mano, a live de Pokémon vai vir durante a semana Tá ligado? Camukê Gririco dos Cria Mano, eu não sei o que é Gririco Eu tô até com medo de ficar falando Porque pode ser uma coisa terrível Qual o seu nome no jogo? Mano, meu nome no jogo é esse aqui, ó Ha Ró Fácil Vugo A lenda Me responde Fernando O que você mandou? Deixa eu ver Fernando, Fernando Me nota, cara Oxe, Fernando Eu tô lendo suas mensagens Oi, me dá um salve Salve, Fernando Como é que você tá? E aí, Roseli Tem 31 na live Yes Tamo junto Mano O que que tá acontecendo? Eles vão e voltam Vambora Oxe Alguém me busque no castelo Oxe Vambora Vambora Mano, a gente tem que ir atrás Eu quero despertar minha racinha Qual que é seu nick? Eu já mandei É harofas, mano Harofinhas do grau Amanhã Me manda O seu Adiciona o nome Tá bom, mano Amanhã Eu vou deixar o link do Discord Pra vocês jogarem comigo Pode ficar tranquilo Amanhã vocês vão conseguir colar aqui, ó No server Tá ligado? Tem pouca gente no servidor hoje Por algum motivo Então amanhã vocês vão conseguir colar no server Tá bom? Mano, eu te amo Meu youtuber favorito Que isso? I love you, my friend Rafa, eu posso ficar na live Mas não posso jogar Tá bom, Bezinho Pode ficar de boa Setando aí Tamo junto É nóis É meu youtube favorito Tamo junto, mano Tamo junto mesmo Me dá um salve Salve Fernando Mastrela Mastrela É um nome bonito Eu também, Krivico Tamo junto, mano Tamo junto Tô pedindo um tempão, cara Me dá um salve Eu já te dei um salve, mano Me adiciona amanhã Amanhã vocês vão conseguir jogar comigo Tá? Pode ficar de boa É que hoje Hoje O Discord não abre Não tá abrindo Pra eu mandar o link Pra vocês Nossa, muito obrigado Rafa, eu não tenho O seu Discord Ô, Kendi Eu deixei o link aí Na descrição da live Só que o link não tá abrindo Pelo que a Bethânia falou Se não tá abrindo Deu ruim, tá ligado? Mas aí amanhã Eu vou deixar pra você Você é o melhor tube, mano Mano, tamo junto, Kaleb Ô, Kaleb tá aí Já faz um tempo, hein Eu gosto do Kaleb Salve Como? Zenitsu Como é que você tá? Mano, vambora Vamos jogando Ah, por enquanto Eu tô atrás da Daquela Da ilha da Mireja, né Vamos ver se nós Vai conseguir hoje Se a gente não conseguir A ilha da Mireja Lascou o pé do frango Pode chamar de Rafa? Claro que pode, Roseli Rafinha do Grau Mano Você deve Chamar a lenda de Rafa Ou a lenda também O vulgo mió do mundo O piozinho Do cenário gamer Pode ser essas coisas Corre Meu Deus Coitado Olha Amanhã Eu vou te dar uma fruta amanhã Fechou, mano Me dá um salve Fernando Salve, Fernando Mas você já pediu 70 salve Valeu, obrigado Tamo junto Betânia Manda salve Betânia Salve, Betânia Rafa, mostra o seu inventário Calma aí Vaza, 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 vaza Vaza Não vai dar pra derrotar esse abicho, não Vai embora Vai, 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 vai Não, não, não para não Vai embora Vamos Vai perder O barco Calma aí A toa Vamos embora Vai perder o barco a toa Ficar tomando dano a toa Calma Davis Jr. Oi Como é que você tá, mano? Vou te Vou te dar uma live Um spider Entendi Você vai dar uma spider na próxima live pra mim Beleza Mano Quer ver meu inventário? É isso que eu tenho Nada demais Tipo assim Eu não peguei todos os itens ainda do CA3 Eu preciso começar a ir atrás disso Mas os itens aqui eu tô atrás Eu tô atrás de algumas frutas também Eu tenho algumas coisas Mas ainda falta bastante, vô É muito difícil esse jogo Posso te dar uma dog? Mano, claro Mas vocês vão conseguir jogar comigo só amanhã Porque o Discord não quer abrir pra mim Mandar o link do Discord aí pra vocês Mas amanhã eu já vou deixar esquematizado E aí começando a live Eu já vou deixar lá em cima pra vocês Bonitinho E aí já era Deixa eu ver se o skin Opa Aqui Ela não é linda Mas também não acho ela muito feia, tá ligado? É isso, ela é isso Uma skinzinha mais ou menos Tudo que eu tenho Mas não tenho condição Mas fico feliz Tamo junto, mano Pode me dar uma buda, rapaz Gabriel Se eu falar pra você que eu não tenho nenhuma buda Você acredita em mim, mano? Mano, os caras tão pulando do barco, velho Mano, vamos Pô, mano Nós tem que ir atrás da Mireja, velho Não dá pra ficar parando assim Que horas? Amanhã a live vai ser cedo Cedo a live de amanhã Não, Rafa Cara, eu tenho alguma coisa Rafa Te dou uma kitsune Oh Eu tenho uma skin Iniciativa Ah, tô ligado Aquelas skins de começo de jogo Eu também tinha uma Mas eu mudei recentemente, inclusive Me dá uma light Salve, Fernandinho De novo Rafa Pode falar, Clínico Vou te chamar de Rafa A lenda Fechou Rafinha a lenda Gostei Cara, eu sou seu fã Eu também Rafa, Mireja é só no Mar 6 Eu tô ligado Tá vendo esse cara aqui, ó Ele também sabe disso Ele só tá tentando buscar os caras aqui, ó Que tão pulando do barco Pra ficar batendo em ciabicho Nós tem que achar Mireja Depois nós vai derrotar um monte de ciabicho, mano Cara, me dá um salve Pode falar, Clínico Tô te escutando, mano Tô lendo Que nível Cê tá? Eu tô nível 2, 2,50 Mano Eu tô nível 1,909 Meu nome, na verdade, é Matheus E aí, Matheus Pode ser às 2 ou às 15 Isaac, amanhã não Amanhã às 3 horas tem jogo do Corinthians E se eu não assistir eu vou infartar Então eu vou fazer live de manhã Que fica massa Tá ligado? Ou eu faço depois do jogo Mas aí depois do jogo é pá, eu acho Que é bom que depois do jogo Eu consigo editar, mano Porque aí segunda-feira eu tenho que postar Pelo menos alguma coisa Um shorts, pá Eu tô assistindo você todo dia Eu posto shorts todo dia Eu vou começar a postar de Pixelmon, mano Eu vou tentar editar um videozinho de Pixelmon massa Tipo assim, mostrando meu Pokémon inicial, pá Que ontem nós jogamos bastante Vai ser legal, mano Rafa Vou sair pra fazer uma conta no Discord Vai lá, Roseli Já já se volta Ou deixa pra fazer depois também Você que sabe Porque eu vou deixar o link só amanhã pra vocês aí Eu não tô conseguindo acessar meu Discord Duda, oi Te responder? Você manda mensagem? Deixa eu ver Se você mandou eu vou ler Me responde e eu vou sair Oi, me responde O que você quer que eu te responda? Amanhã eu te adiciono, Duda Pode ficar tranquila Rafa, eu vou sair pra fazer uma conta Vai lá Volta rápido Puts, mano Então eu não vou poder participar Sério, Isaac Que pena, mano Duda Almeida Eu já te respondi Mano, eu tô nível 1541 Mano Já já você tá nível máximo Igual eu, mano Igual eu Rap do Minecraft Toma cuidado no Mar 6 Eu tô ligado Eu tô bem acompanhado aqui, né Vamos ver se vai dar bom Rafa Cria um meme pro Broxfruits Um meme? Como assim? Que meme? Tem alguma ideia de meme Pra me criar? Meme pro Broxfruits Não sei qual meme que eu criaria, não Blocas das frutas? Você é meu youtuber mais legal Um dos youtubers? Mano, eu nem sou youtuber direito ainda Eu tô só fazendo umas lives de teste Mas vocês precisam dar like aí E assistir os vídeos Quem sabe Quem sabe mais pra frente Dá bom pra nós Eu tô 2550 Sério, mano Rafa Lenda A Duda Tá de Xingando Mano A Duda não tá xingando não, pô Duda, você tá me xingando? Eu já respondi ela, mano Eu não sei E aí, Lourenço? Vou lá jogar e já volto Você vai jogar, parça Calma aí Você não vai ver nós pegando a mirage, não? É miragem? Eu sou nível máximo Boa, Raimundo Lima Raimunda? Oi, Raimunda Camille Oi, Camille Como é que você tá, mano? Como é que vocês estão, mano? Mano, pausa pra beber água Tamo junto? Pausazinha? Dois segundos? Gente, se acaba a minha água Vocês vão deixar eu pegar mais ou não? Eu que morro de sede Só pra eu saber mesmo Vocês giram uma fruta E deixa um level abaixo Te derrotar Senão vai dar uma fruta pra ele Aí ele te mata Não sei se eu gostei da ideia, não Oi? Oi, me ajuda a fazer raid? Depende de que raid Eu não aguento com raid ainda não Eu sou nível baixo, pô Olha aqui Eu tô ganhando nível agora Ô, você bota não, não, não? Oxi Lá ele Eu sou do Cia 2, não do 3, tá? Tá bom Mas já, já você tá nível 3 É, Cia 3 Pra ficar de boa Tô nível 303 Ai Mano, que nível que é pra sair do Cia 1 Mesmo é 700 É nível pra cacete, né? Pra cacete Ixi, será que é palavrão? Rafa, responde por favor Harry Deixa eu ver se também sai, Harry Rafa, vou te dar uma fruta amanhã Fechou, Harry Tamo junto Alguém tem T-Rex ou veneno? Aí, ó Quem tiver uma T-Rex ou um veneno Eu vou pilotar essa bagateira Meu Deus Deixa eu pilotar Meu Deus Ela vai morrer pra piranha Ô, Buda tá de hack Ah, Buda Ah, é, tá Ele tá grudando nas paredes, né? Mas ele faz isso todo jogo Mano, ganhou uma fruta spin, mano Quem que dropou uma fruta spin? Vai apanhar, velho Olha aí, mano O cara fica grudando no bagulho, velho Como é que faz isso? Você é doido? Você é muito... Mano, teu nick Tô te pedindo há tempos Meu príncipe Meu nick Deixa eu te mostrar Mas não adianta Eu não consigo te adicionar, tá? Mas aí, ó Rony Clays, mano Desse jeitinho que tá escrito aí, ó Tá? Rafa, pode falar, Candy Ah, mano Nasceu essa porcaria aí, ó Não vai ter jeito Ainda vai ter que brigar O foda é que ele vai derrotar o nosso barco, mano Ele bate no barco, velho Ele é desumilde pra cacete Mano, esse bicho é horrível, velho Eu odeio lutar contra esse bicho, mano Alguém vai derrota ele? Cadê esse Kitsune, meu Deus? Alguém quer ser meu amigo? Eu já sou seu amigo Você nem vê Calma aí Deixa eu passar o ruim Beleza? Não tem ninguém atacando o barco Só derrotar o terror terrível Toma, toma, toma Toma, terror shark Mano, esse peixe é muito forte, velho Ô, quem que deu tanto poder pra uma sardinha, mano? Tem que ser o Brox Frut, mano Toma, 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 toma Corte samurai Cê é doido? Meu Deus do céu, mano O bicho é muito poderoso Mano, que isso, que isso, que isso Não é possível que eu vou morrer Não é possível que eu vou morrer pra um terror shark Mano, esse Buda aí podia me ajudar, né? Por favor, mano Eu nunca te pedi nada, mano Sério, tô emocionado Emocionado por quê? Toma Mano, terror terrível Mata essas porcariazinhas, velho Mano, eu vou perder, velho Olha o tanto de piranha atacando o nosso barco, velho Que que é isso, velho Derrota essas porcaria, velho Meu Deus Mano, o terror tá me atacando Ai Mano, por favor Alguém derrota esse bicho, mano Eu nunca pedi nada pra vocês Mano, o bicho é muito poderoso, mano Que que é isso? Cara, eu sou seu fã Eu também sou seu fã, mano Mano, por que que o bicho é tão forte? Ah, tem dois! Ah, esquece Já era Mano Já era, já era Oi, Starplays Como é que você tá? Rafa Me dá o quê? WhatsApp? Daí tu viajou Tu viajou Tu viajou Aí tu viajou Mano, não dá, velho Mano, cadê minha moto? Será que minha moto tá online? Ele tá Calma aí, gente Vou esperar minha moto chegar E aí, Hipdani Como é que você tá? Mano, eu vou lá conferir Pra ver se tem uma Elite Boss lá, mano Me dá o WhatsApp Por acaso você tem uma Doug, mano? Troca por uma Veneno Pior que eu não tenho Olha o tanto de gente aqui, mano Não vai ter mais Elite Boss aqui, certeza Ah, tem! Peguei o Elite Esqueci minha senha Agora criei outra Vixe, lascou Mano, é foda Eu esqueci também, Caleb É minha Só que eu consegui recuperar Não sei como Mano Por que a gente jogar junto? Amanhã não vai jogar Vou deixar o link pra vocês No Discord Aqui meu carro Boa, boa, moleque Achei meu carro Mano, adoro meu carro Ele sempre faz assim, mano Rafa, sou seu fã Tamo junto, Fernando Amanhã a gente vai jogar junto, mano Rafa, as pessoas gostam de Blocks, Fruits Esse Pokémon King Eu nunca joguei isso Até no Blocks, Fruits Carioca Roubando até no Blocks Nem me fala, mano Tudo da hora isso Olha o Urban aqui Cadê? Cadê o bicho? Meu Deus É esse aqui? É esse aqui, né? Vamos, meu filho Já era Ganhou a Diamante Green Ah, mano Só vem essas porcaria Mano, eu não sei o que que eu faço, mano Porque no mar não tá dando bom O que que a gente faz? Me dá uma conta nível máximo? Vixe, aí você apelou, vô Você é o mais humilde que passou pela live hoje Rafa, eu tenho um canal Só que ele é ruim Oxe, Bezinho Como assim ruim? Me explique Me explique melhor Eu fui banido por não fazer nada Olha o papo do Cria Não sei não, hein Banido por não fazer nada? Mano, eu não sei o que que eu faço Agora eu tô sem ideias Porque no mar não tá dando certo, mano A gente não tá achando as ilhas Mas vamos lá Vamos pro mar Cadê o Zoro? Roubei Ó o Zoro Roubou o que? Raça no CA2 Raça V2? Você fala? Raça não sou CA2 Não, Rafa não sou CA2 Ah, tá, entendi Rafa, você tem uma conta que você não usa? Duda, eu tenho duas contas E as duas eu uso, infelizmente Me dá aí uma conta, mano Doug, Venom e T-Rex Na verdade eu tenho três contas Uma, eu faço uma série no canal Que eu não sei se vai ter continuação Mas eu fazia Talvez fazia Mas uma sériezinha no canal Que eu não sei se vocês estão gostando dela ou não Não vejo muito comentário sobre ela Mas vamos ver O que que dá mais pra frente E eu tenho essa Que eu tô jogando E também a conta dona do server Então as três contas é importante Entendeu? Rafa, me dá uma T-Rex Se pá, eu nem tenho T-Rex Deixa eu ver Não tenho T-Rex Olha aí Rafa, invoca o Heap Indra E tenta pegar a Tushita Mas pra invocar o Heap A gente precisa do Calice Eu tô derrotando Toda hora a gente bota Pra ver se vem o Calice Se vem eu vou derrotar o Heap Indra Rafa, você pode se inscrever no meu canal Bezinho, eu vou se inscrever lá Pra ficar suado Tá? Cadê o Rafa? Mano, eu vou chamar o Rafa aqui Cadê o Rafa? Rafa não, o Zoro? Meu Deus, eu tô chamando o Zoro de Rafa Calma Zoro Vem no barco Vem no barco Vamos achar essa ilha Vamos Achar a ilha Achar a ilha Por favor Eu preciso dessa ilha Pronto Vamos ver se o Zoro aparece Tô no castelo Gente, bora Levy Tô indo aí Beleza O Zoro tá vindo, mano Agora a gente vai achar Vai tá todo mundo O elenco vai tá montado Rafa, bora Três Venom Shadow Meu nick é Espadachim Samurai Meu Deus Espadachim Samuel Mano, eu não consegui adicionar ninguém Eu tava de Buda Só que comia A pior fruta do... Mentira Você comeu uma... Uma... Qual que é a pior do jogo? Uma giro? Mentira Você comeu uma bomba, mano Que isso? Ó, Kiriko Toma cuidado Senão você é banido Sem querer E o YouTube Ele não respeita ninguém Ele só bane Rafa, me dá um antirrex Eu não tenho Eu tenho duas espadas Mas não sei Fazer a CDK Aí você brincou Eu também não sei, mano Mas tem que assistir Ô, já tentou jogar Fortnite? Você tocou um ponto sério Sabe Blocks... É... Blocks Fruits no Fortnite? Eu quero jogar aquele jogo Em live O que que você acha? É uma boa, né? Tá ligado? Eu quero jogar muito aquele jogo Em live Muito mesmo Muito Eu acho que vai ser uma das próximas lives Que eu vou jogar aí E também, óbvio É... Pixelmon, né? Pixelmon é muito bom, mano Então eu preciso vir de Pixelmon de novo Mas... Vai ter outros jogos, tá? Vocês podem ficar de boa Tranquilé Pô, vai dar certo Rafa, que dia você vai resolver o bug Da live atrasada? Eu não consigo resolver É o YouTube, pô É... É um delay Que o YouTube põe Pra caso der algum erro Ele consegue, tipo Excluir a live E apagar Antes que der BO Entendeu? Do meu canal tomar um ban Alguma coisa assim Então eu não consigo Massa, gostei Vou trazer Pô, o cara xingou minha mãe Mas mesmo assim Cuidado com as palavras É porque aqui o YouTube Ele não respeita Ele vai te banir, mano Rafa, me nota Manda uma nevasca Uma nevasca, Candy E aí? Por que o cara xingou minha... Meu Deus Me dá uma Buda, perma Veste Mano, eu não tenho Nenhuma fruta permanente Nenhuma Eu queria muito Isso aí eu não vou mentir Mano, agora nosso elenco Tá montado Eu acho que agora Nós não perdemos mais o barco não, hein Se pá, agora Nós não perdemos mais o barco Ô, Kalebs Bora trade? Mano, então Esse paraxi Eu não consigo adicionar ninguém Pra gente fazer trade, meu primo Eu vou... Amanhã eu vou deixar liberado Do servidor aí Do Discord Pra vocês conseguirem entrar Aqui no servidor E jogar comigo Tá ligado? Ai Rafa, eu tô apaixonado Apaixonado? Que é isso? Kaleb, cuidado Xingar a mãe é vagabundagem Nem me fale Mas cuidado Rafa, todo dia eu tô sonhando Com uma Kitsune Sério? Olha aqui, ó Kitsune Mano, eu nem comi Eu tenho que gravar um vídeo Da Kitsune Eu acho que vai ser bom Rafa Que horas mais ou menos Tu vai fazer a live Umas 10? Menos Eu preciso acabar ela Antes da hora do almoço Porque na hora do almoço Vocês começam a sair da live Então antes de meio dia Então eu vou começar Umas 8 horas mais ou menos, tá? 8 8, 8 e meia ali Faz trial Mano, pra fazer trial Eu não tenho que achar a ilha lá Misteriosa Eu tô atrás dela Mas não aparece nunca, mano Me responde João, o que você mandou? Deixa eu ver Lá pra cima João Eu não tô vendo suas mensagens não Meu príncipe Essa é a primeira vez Pode falar Mano, você me xingou Cuidado, João A gente tem uma DM aí Que ele não é tão bonzinho não Ele bane mesmo Se você me xingar Cuidado O que é Discord? Mano, é uma plataforma de Que você conversa É tipo Não sei te explicar Blizzard, por favor Aí você viajou Eu nem tenho Rafa, eu sou seu novo inscrito Eu sei Oi Mano, não é no pôr do sol Que aparece a miragem? Eu queria muito Achar essa miragem, mano Por favor, mano Eu prefiro ficar sem comer Do que abandonar a live Que isso, Caleb Mas eu preciso terminar Antes do almoço Tá ligado? Porque aí Todo mundo fica suave Inclusive eu, né Que aí eu vou almoçar Tomar um banho Assistir o meu Corinthians Amanhã tem jogo Mas eu vou fazer live Antes pra vocês Pode ficar suave E também vai sair Shorts amanhã E eu vou ver O que que eu faço Eu tô querendo editar Um vídeozinho massa amanhã Mas eu não sei Ver o que que eu faço Isso que é fogo Se pá Vou fazer uma Mano Sabe o que que eu tô pensando? Em fazer um vídeo De um jogo diferente E aí Se der bom Eu posso Eu faço live desse jogo Que no caso É o Roblox Roblox Fortnite Tá ligado? Que ele joga É muito lindo, mano E eu preciso jogar ele Então eu acho que ia dar bom Se eu fizesse É na lua cheia Não é não A ilha misteriosa não Ah, mano Pelo amor de Deus Outro terror, mano Isso que é fogo, mano Esses bichos Não param de aparecer E aí são muito fortes Eles destroem o barco Eles fazem algazarra mesmo Então nem aí Tem que derrotar logo Essa porcaria velha Derrota essa bagaceira Espanca ele Mostra pra ele Que nós é uma equipe ninja Ai, socorro, mano Mano, por que que ele bate Só em mim, mano? O que que eu fiz pra ele? Ô, não viaja não Eu sou a peixeira Vou passar a peixeira Nessa sardinha do cacete Morre, sardinha Morre Meu Deus, galerinha Tic-toc Vai todo mundo jogar no Vasco Mano, o bicho é muito poderoso, mano Derrota essa porcaria Dessa sardinha Mano, seis pessoas Batendo na sardinha E ela não morre, mano Essa sardinha aqui É de respeito Isso daqui Tá ligado quando a comida É mais difícil Quer dizer É melhor Porque ela é difícil De matar Não, isso nunca existe, né? Ninguém nunca passou por isso Ninguém nunca matou nada, certo? Espero que sim Quer dizer Espero que não O que que eu tô fazendo? Eu vou ajudar, né? Que eu não souber Clica, 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 clica Boa, moleque Mano, é o primeiro Que nós conseguimos derrotar Sem morrer, tá? É o primeiro É o primeiro Derrotamos Rafa, tem um jogo no Roblox É... Sky Did É muito legal, mano Você pode... Calma Não entendi Mano, os caras Tá xingando Por que na live? Eu não sei Não tão xingando não, mano Eles tão suave Rafinha, eu posso entrar Umas nove ou dez Beleza, né? Já vai tá online Mano, alguém pilota o barco Meu Deus O piloto morreu? Eu acho que o piloto morreu Eu te amo de verdade, mano Dá um beijo em tu Que isso, João? Que isso? Ixi, alguém ficou pra trás, viu? Já era, morreram Eu que não vou voltar lá Tô zoando, vou voltar Vou tentar pegar nossos amigos Pula no barco Pula no barco Boa, moleque Vem você agora Pula no barco Pula no barco, amigo Pula Vem no barco Ah, mano Vai perder o barco à toa Se eu ficar aqui, mano Mas ele Pô, vai perder um amigo, galera Rafa, eu posso expulsar? Mano Bane a pessoa Que estiver me xingando aí Pode banir por alguns minutos Tá ligado? Eu acho que você consegue banir Não pra sempre Mas dá um banir Pode banir, mano Fica à vontade Você é o ADM Você faz suas regras Mano, não vai dar Eu vou ter que ir embora Vou ter que deixar ele pra trás, mano Fui merada? Que que é merada? Mano, eu vou ter que vazar, velho Não vai ter jeito Senão a gente vai perder o barco à toa, velho Já era o Gigas E já era o Rafinha também Ficou pra trás Morreu É foda Morreu, morreu Posso entrar na tripulação? Claro que pode Duda Oi, Rafa Oi, Dudu Mano Eu ganhei alguma coisa aqui Ó, tem alguém aqui Vou tentar passar e buscar eles Mas Rafa, posso entrar Amanhã? Tenta entrar na tripulação amanhã Vou tentar passar pra buscar eles Mano, eles é foda Não pula do barco, velho Senão vocês vão ficar pra trás, mano Não pula do barco Não pula do barco Oi, Rafa Acabei de fazer a conta Oi Fica no barco, por favor Boa Meu Deus, gente Ó, é difícil ficar num barco Pelo amor de Deus Isso Fica aí Quietinho Calado Calma aí Deixa eu sair e entrar de novo aqui Porque bugou Pronto Vambora, vambora, vambora Fui comer Oi Betânia Mano, o que vocês comeram de bom hoje, mano? Hoje teve churrasco aqui em casa Por isso que eu demorei pra fazer live Oi, Harry Rafa, pode me dar uma doga? Vixe Mano, alguém falou que queria beijar minha boca E cadê? Quem foi? Lá ele, rapaz Tá amarrado Eu nem gosto dessas coisas evangélicas Amém Mano, cuidado Nasceu uma besta do mar Eu só vou entrar na kill Porque tô Tô é da hora, mano Quase 20 mil... Calma Quase 20 milhões de inscritos? Que isso? Mano, alguém ficou pra trás Eu tô falando pra não pular do barco Pula do barco Me dá uma mamute, Rafa Vixe, eu nem tenho Fala quem tem... Fica sentado no chão lá Ele Mano, eu comi o quê? Um burger? Ah, tá que susto Rafa, você aí já vota Tá bom, Candy Tamo junto Ah, mano Eu queria um burger Não vou mentir Uma mamute, velho Mano, eu tô pilotando aqui Não tá aparecendo nada, mano Eu só queria Foda isso Olha lá Tem gente ficando pra trás Mano, eu tô falando pra não pular do barco Eu acho que ele tá largado Mas aí a culpa não é minha Rafa, como que grava... Como que grava vídeo grande? Ah, é... Não sei Vai gravando, ó Eu vi no inventário Uma mamute? Eu tenho mamute? Depende O que você me dá em troca Ah, mano Outro Terror Shark Pelo amor de Deus Já era Vamos ter que derrotar O meu Terror Shark, mano Terror Shark é muito chato, mano Pelo amor de Deus Derrota essas piranhas Que isso? Não é nesse sentido, galerinha Eu falei A gente vai ter que continuar tentando Tá ligado? Eu tenho uma Venom E eu troco por uma T-Rex Rafinha Tu pode me dar uma Fênix? Ou uma Love? Minha fruta Mas esse cara é uma terremota Mano, a minha fruta Mas esse cara foi uma terremota Por muito tempo Rafa, vamos lá Vai, cadê a minha moto? Ah, mano Eu precisava achar, mano A Dog Eu não sei Combo Oxe Minha moto tá aqui? Mano, não sei Entrar minha moto não, vô Ô, sabe o que eu precisava? Eu precisava É... Achar logo, mano Eu queria tanto a raça V4, mano Por que? Que não aparece a Mireille, mano Já é a quarta live que nós estamos tentando Já não aguento mais Jogar esse jogo Já tô triste Já Vou até tirar uma fruta braba aqui Fruta braba 20 minutos falta PUNK Grila Rafa, me adiciona? A moto dando grau na RJ Olha lá, eles tão lá batendo, ó Tô ganhando as coisas Galera, se eu falar pra vocês que a minha moto que tá lá, vocês acreditam? Tem certeza Eu também tenho uma Buda perma Uma Buda perma? Guilherme, se você me lançar uma Buda perma, eu serei eternamente grato O que você acha? Gratidão, você não tá aceitando não, né? Se você não estiver aceitando gratidão, eu não tenho nada pra te oferecer, meu amigo Infelizmente Só gratidão mesmo Gratidão Ô, mas gratidão é bom também, tá ligado? Se você levar em consideração a inflação do Brasil Tá ligado? Não? No ponto com farofa Ô, louco, Roseli Você tá fazendo inveja pra alguém que tá com fome Você tem orgulho disso? Você tem? Rafa, você é muito bom no Blocks Fruits Joga na cara Joga Fica jogando na minha cara Cara, fica jogando na minha cara que eu sou o Zé Ruela no Blocks Fruits, hein? Nossa senhora, essa eu senti no coração, mano Ô, depois de eu morrer pra um Terror Shark daquele jeito, o cara olha Meu Deus, Rafa, como você é bom no Blocks Fruits Falhaço, mano Ah, mano, tô muito triste Rafa, Rafa, oi Mano, pra onde? Pera, vou descobrir porque não aparece Mireis Betânia, descobre, por favor, porque que não tá aparecendo a Mirage, mano Maniguana Me leva lá pra mim comprar o barco Por favor Leve eu lá Comi cachorro quente agora Ui Desculpa, Rafa Não, tamo junto Eu quero te dar de presente O que, Guilherme? Uma Uma Budaperma? Ô, louco, se você lançar uma Budaperma pra mim, meu amigo Esqueça tudo Aí eu vou tá bem demais Né? Metida com a V4 Mano, eu tô atrás da V4 já faz hora, meu príncipe Como que eu vou te Ui Leviatã está solta Vai achá-lo Hora de caçar Leviatã, meu parça Vou ter que sair, Rafa Duda, você vai sair agora que nós vamos achar um Leviatã E a matá-lo muito brabamente É isso que você vai fazer? Você vai sair na hora que a gente vai achar um Leviatã Esfregar o rostinho dele no asfalto Você tem certeza disso? Então tá bom Depois você não fala que eu não avisei Rafa, oi Vamos achar um Leviatã Vamos derrotar Leviatã Levi, Levi, Levi Boa, Levi Bora, Levi Bora, Levi Que é bom que a gente Tipo assim, a gente caça mirejo de tabela Enquanto tá atrás de um Leviatã Eu te ajudo com a V4, meu mano Só falar teu nick Ô, louco Mano, esses caras me passam confiança Mano, amanhã eu vou deixar o link do Discord pra vocês E a gente vai conseguir jogar junto E vamos ver se a gente vai conseguir Pegar essa raça V4 aí, tá ligado? Jogando todo mundo junto Não é possível Né? Ô, Isaac Eu não consigo adicionar ninguém, mano Você vai conseguir jogar comigo só pelo Discord Meus amigos tá cheio Rafa, me adiciona Gojo, meus amigos tá cheio, meu príncipe Tá? Eu não consigo adicionar vocês, mano Eu juro, juro Eu tô com 200 de amizade lá Tem mais de 300 300 pedidos de amizade Como que eu vou adicionar todo mundo? Entendeu? Mas, é... Amanhã vai ter o link do Discord No Discord é quem entrar primeiro joga Então é mais de boa, tá ligado? E aí amanhã eu vou conseguir encher esse server Tá? Eu não posso ter Discord Aí ferrou, entendeu? Tipo assim, tenta mandar convite pra mim, então Que aí eu tô tirando umas pessoas Adicionando outras Às vezes você consegue jogar, mano Comigo Mas é muito difícil de eu te adicionar Tem muita gente É só pelo Discord mesmo, certeza Mas amanhã vai dar bom Amanhã nós vamos encher esse servidor, né? Tamo junto? Vou farmar no bloco Vai lá Rafa, come esfirra Pra mim comer? Eu preciso de dinheiro pra comer esfirra Quem vai fazer o Pix? Rafa, tu usa script? Bem que eu queria Ô cara Não, mas eu Tá difícil Eu tô morrendo muito, mano Eu queria muito usar um scriptzinho Só pra derrotar os... Não, tô zoando Não faz isso não, velho Você se estraga o jogo Quem usar script Eu tô falando com você mesmo Eu fico puto Eu Rafa, você e você Vou farmar Vai lá Farma um pouquinho lá Pra você jogar com nós amanhã, hein? Então, Rafa Amanhã eu quero liberar o link, né? Amanhã eu vou liberar o link Pode ficar suave Rafa, rei dos crias Vou jogar futebol na rua Caleb jogando futebol na rua Vai lá, vai lá, vai lá Tem que viver um pouco, né? Sai dessa tela, meu menino Sai Vai lá jogar o futebol Enquanto isso, né? Vai derrotar o Leviathan Alguém compra o barco aí Alguém compra o barco aí Mano, não é possível que ninguém tenha o barco Rafa, perdi minha conta Ele não usa? O que eu não uso? Não entendi Não entendi o que eu não uso Falou Falou, Caleb Vai lá, bom fute pra tu, meu príncipe Mano, eu não tenho mimimi Semana passada, o quê? Ah, mano Perdei a conta, é paia Girei, veio spawn Eu não sei o que é spawn Eu não tenho coração de Levi Eu queria Vamos atrás, mano Rafa, me dá uma blizzard Bem que eu queria uma blizzard Mano, ninguém tem o barco? Gente, ninguém tem o barco, vocês acreditam? Vou baixar o Discord Boa Amanhã, vamos jogar junto no Discord Onde compra o barco? Onde compra o barco? Será que eles me levam lá? Rafa, me chama de De Caleb Não de Roseli, tá? Tá bom, Caleb Mas eu não consigo Porque, tipo assim Eu leio o seu nome Entendeu? E aí é difícil Ai, meu pescoço Bora Bora, Ripidane Ali Ali é onde? Não consigo ver Não consigo ver nada Tá chorando, Henry Por que que aconteceu? Mano, eu queria comprar meu barco Leva eu lá Mano, para de brigar E eu queria ver quem que falou ali Satoro foi tudo Mano, eu queria ver onde é que comprou o barco Será que é aqui? Mano, vocês sabem onde que compra? Onde é que comprou o barco? Será? Mano, deve ser por aqui, né? Em algum lugar Ou não? Eu tô louco Mano, que ainda não tenho conta Ah, no Discord? Depois você cria, pô Tem tempo Até amanhã, pô Vou fazer live amanhã Às 8 horas da manhã Eu acho Depende de como que vai estar o clima Tá ligado? Será que vai estar chuvoso? Tempestades isoladas Com chance de relâmpago Calma aí, mano Deixa eu ver Aonde? Vou comer Uai Aqui 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 comprou o barco? Como é, amigo? Não é possível que Saveiro Grande Veleiro Ah, não é o Grande Veleiro, é? Não Oxe, onde é que compra? É lá em cima Tipo, lá no topo Vou dar ela pra você O quê? Falei, tem uma doga Ô, louco Fechou Aí quando eu criava Eu ia se inscrever de novo Fechou Tamo junto Como que é seu nome? Eu me já esqueci, mano Eu leio Roseli E aí fica difícil Rafa, vem Inês Mas não adianta Inês A gente não vai conseguir o coração Leva eu pra comprar o barco? Leva eu pra comprar o barco? Calma, eu vou comprar o barco Que aí Leva eu pra comprar o barco, mandei Vamos ver se eles levam eu Aqui, aqui Tá falando aqui Mas aqui é onde? Meu Deus Rafa, tem que ir pela rota do Leviathan Tipo assim Eu já derrotei o Leviathan, tá ligado? Eu acho que eu consigo comprar o barco do Levi Rafa, com si, você está Cia 3 Leva eu pra comprar o barco? Tu não tem esse câmbio suficiente Como você sabe? Pra comprar ele é 34 Ah Eu tenho 25 É 34 o barco? Rafa, tem que ir pela rota do Levi É lá em cima Ah, mas eu não tenho esse câmbio suficiente, velho Ah, vambora nesse aqui então, pô Vamos numa lanterna mesmo Então vamos, né Então vamos nesse mesmo Ah, não tenho esse câmbio suficiente É 34, mano Então vamos neste mesmo Pronto Vamos nesse mesmo Vamos ver o que que nós consegue Mano, tipo assim A gente não vai conseguir o coração Mas derrotar ele Nós vai, né Pelo menos Ahn Depois de amanhã tem o prova Vixe Prova do que? Eu sou bom, tá? Eu sou bom em matemática, física, química Biologia Sociologia Gastronomia É... Gasonomia Essas coisas eu tô... Tá Não, eu ia falar uma coisa Pra eu ser banido do YouTube Ainda bem que eu fiquei quieto Cê é louco Mano, uma provinha Quase que eu quebrei meu fone Sentei em cima do fone Lá é ele Chamar o boné O boné Rafa, tem que ir pela rota do Leviatã Eles tão indo Ah, tão indo agora, mano Rafa Qual se você vai estar amanhã? Não entendi Paulista? Eu não sou paulista, não Eu não sou paulista, não Não vou mostrar meu cabelo pra vocês não Porque tá bagunçado, tá? O cabelo da lenda tá bagunçado Eu não vou mostrar meu cabelo pra vocês Calmo Pão Vou ficar de Já era Vazou Vazou a testa Olha o tamanho dessa testa Cê é doido Cê é doido Deixa Homem ao mar Homem ao mar Salva eu Homem ao mar Mano, me abandonaram Quem cair no mar perde, né? De nada Tamo junto, mano Mano Calma aí Joga pra cima Dois pra baixo Triângulo Bolinha, triângulo Ai, 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 ai Tô apanhando muito Tô apanhando muito Pilota, pilota Vai, vaza Desculpa, galerinha Caí do tiktok sem querer, velho Eu tenho que ficar sentado Calma aí Deixa eu sentar aqui Lá, ele Vou ter que sair, tá? Cê vai pra onde? Rafa, vou ter que sair Fernando, cê vai pra onde? É isso que eu quero saber Mano, tá ficando tarde, né? A live não vai durar muito tempo não, viu, galerinha? Viu, galerinha? Tiktok Aquela live de hoje vai ser mais curta Rafa, vou ter que sair Vocês vão pra onde? Oi, manda salve pra mim Salve, Napoleão Salve, Napoleão Tô arrumando meu fone aqui Que eu acabei de tragar isso É foda Pronto Tá mais ou menos arrumado Tá ótimo Tá ótimo Mano, vambora, vambora Mano, agora o Leviathan vem, hein? Tô Ah, mas que Quatro pessoas Faz pau não, o Leviathan Eu acho que precisa de cinco Eu não sei o que eles estão fazendo, Marco Catorze pedô Pessoa Mano Tem gente Tem gente lá no oceano Por que que eles não estão aqui com nós? Vem aqui com nós, vem Olha lá Ah, você me mandou um salve Claro que mandei Aê E aí? Mano Nossa Essa musiquinha é braba Eba E aí, Napoleão Mano, vambora O Leviathan Não vai vir pra nós Porque não tem pessoas o suficiente Nesse grupinho aqui Quatro pessoas, ó Precisa de cinco Mas Vamos ver pelo menos se a gente acha a ilha, né? Ó Chegou mais um Tem cinco agora Agora dá pra espanhol o Leviathan Voltei E aí, Caleb Já voltou Rafa Rafa, tem uma Buda V2 Shark V3 Super humano Ô, louco Tu tá brabo, hein? Vou criar uma conta Quando meu pai chegar Boa, hippie Oi, Rafa Amanhã você pode me dar uma Dragon Por favor? Ah, claro Claro, Caleb Que que você não pede chorando Que eu não te Não, eu ia falar uma baboseira Ainda bem que eu fiquei quieta Mano É eu que tenho que pilotar? Como a gente vai pegar o coração? Não vai? Não vai? Não vai? É tudo pela âncora Tudo pela âncora Pelas Camas É tudo pelas Camas Nós não tem o barco Ah, mano Alguém se matou, velho Ah, mano A gente não vai pegar, velho Meu jogo bugou Garena Calma Voltou, voltou, voltou Mano Quantas pessoas? Mano Tinha cinco pessoas no barco, velho Tô no segundo Cia finalmente Boa Já já você tá no terceiro Quando chegar no terceiro Você consegue jogar conosco É que a gente é exigente, entendeu? A gente só quer pessoas no terceiro Cia E pra você chegar aqui Você precisa dessa capa aqui, ó É fácil de pegar É só você derrotar o Barba Negra Vinte e oito vezes Mais ou menos Mano, você tá forte O Kaleb Você tá muito forte Super-humano Shark Mano Mano, tô esperando os meninos Mas cadê eles? Mano, alguém resetou lá Lascou com tudo, filho Eu queria só o barquinho, mano Eu só queria o barquinho 3-0-2 Vambora? Vambora? Mano Eu acho que já era, vô Os meninos não tão colando aqui A gente não tem o barco Não vamos atrás do Leviathan Que não vai adiantar nada Bom Pra mim não ficar E aí, maresia Voturna Como é que você tá, mano? Rafa, eu tenho agora de uma E tô descendo Boa Mano, tem um combo massa, né? Já derrotei ele Cinquenta e seis vezes E não vem Meu Deus do céu Tem gente mais lascada do que eu Me dá uma Buda É meu sonho Meu também Rafa, eu tenho a CDK Mano, a CDK, velho Eu queria muito Muito De verdade Mano, a capa não vem mesmo Não adianta Galera O pessoal hoje tá desanimado Os meninos que caçam Se a bicha Não apareceram hoje Não colaram no server Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar de um jeito Que a gente nunca jogou aqui O que vocês acham? Tipo assim Eu nunca fiz missão, tá ligado? As missãozinhas Jogar normal Vamos jogar normal um pouco? Ah Peguei outro Elite Boss Deandre Vou esperar pra ver Se esse menino me leva lá, mano Ele é o cara da porta Já volto Beleza Será que ele me leva lá, mano? Vai que eu pego um cálice Leve eu lá Deixa eu ver se eu pego um cálice Leva o pai lá Leva o pai lá Boa, moleque Mano, ele é muito rápido Pra onde que é? Não é nenhum desses aqui Bom, ele tá pra cá Vamos lá Vamos atrás dele Pra ver se nós achamos O cara Cadê? Aqui ele Mano, a gente precisava Derrotar esse Elite Boss Oxe, 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 oxe Louco, louco Mano, o cara é muito rápido, mano Bora PVP, Rafa Só o doido Ah, vou sim Pô, a minha cara PVP, mano Vocês querem lutar, é? Vocês querem sair na mão com a lenda Rafa, posso entrar pra uma tripulação? Claro Mas você tem que estar aqui comigo, mano O que eu acho? Edu Ó, o menino tá aqui Vamos atrás dele Pra ver se nós achamos o O cara Tá ligado? A gente tá atrás Ai Subi Calma Ele tá aqui do outro lado Mano, eu só queria achar ele Cadê? Invasão Capitão É Deandre o nome do bicho, velho Deandre, mano Que nome horrível Invasor Capitão Não sei o que Se pá Não vai tá pro aqui não, hein Oi Oxi Eu tava seguindo o cara errado Ai Tentrei entrar no portal dele Não deu, mano A dog Mas não sei como Mano Eu quando joguei de dog Não consegui matar ninguém Eu derrotei 10 barba negra E dropou a capa Ah, te lascar E aí, Henrique Ah, mano 10 barba negra E vinha a capa É palhaçada, tá? Fui Oxi Rafa, duvido ficar até o final da live E no final Vou te mandar um salve Fechou Pega V2 Eu já tô com a V2 Eu tô com a V3 Agora é só a V4 Mas não spawna Bom Eu não achei o Deandre, não Eu queria que alguém me levasse lá Ah, voltei pro castelo sem querer Alguém leva eu no Elite Boss? Rafa, manda uma Dragon, por favor Hum Se eu quero uma Dragon Mano, será que esse moleque me leva lá na Elite Boss? Eu vou seguir ele Aqui Mano Iguana Cadê você? Cadê tu? Busca eu Fala pra ele Eu levo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espera Tá Tô com ele Tô com ele Ele vai levar eu lá, hein Rafa, o que tá na loja Já já eu te mostro Mano, ele sai voando, mano Eu não consigo te acompanhar não, louco Ah, tá o Deandre ali, ó Vamos lá derrotar ele Pra ver se nós pegamos o Calis Calma, chegando lá Vai dar certo Confia Corre, 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 corre Calma aí, Deandre Z Cadê ele? Aquele aqui Ah, mano Pelo amor de Deus Não dropa nada Mano Os meninos estão desanimados, tá ligado? De caçar os bichos Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos jogar diferente hoje Ninguém quer ir atrás do Ninguém quer ir atrás do Leviathan Ninguém quer ir atrás da raça V4 Quer dizer, nós não tá conseguindo ir atrás da raça V4, tá ligado? Não vou mentir, tá difícil, velho Rafa, na minha outra conta eu perdi Mandei Matei quase barba negra e peguei a capa Boa Aí é triste, hein Mano, eu não tenho nada no Bloxfruits Porque eu só tenho a nova conta Putz Mano Vou girar uma fruta, hein Girando e relaxando Toma Essa porcaria aí, ó Toma aí pra você Toma Pega aí Tchau, vou dormir, mano O que? Amanhã eu vejo a live Fechou, vai dormir cedinho Mano, não tem nada na loja Vai atualizar daqui 20 minutos Fechou, meu príncipe Vai lá Só queria jogar com você, Rafa Eu queria que você estivesse aqui também Amanhã você vai jogar Fruto de pipoca Galera Eu vou jogar aqui, ó Vamos fazer as missão? Vai Então o que acontece Eu queria ir atrás da Da mirejo, mano Mas como eu não consigo Eu vou jogar normal, tá ligado? Vou fazer as missão normal E é isso Não tem nada pra fazer mesmo Piratas aqui, ó Vamos pegar Vou fazer essa Não dá pra fazer essa Tem que fazer essa Óbvio que não, não Eu não vou ficar aqui, não Aqui eu vou fazer missão Cacete Olha pra minha cara, rapaz 70 anos de curso Eu vou catar meu barco E eu vou sozinho Lá pro meio do rio Lá, ver se eu acho Essa porcaria de mirejo E se achar, achou Se não achar, morre logo Tô puto, mano Fiquei puto Rafa, outro Caleb Voltou Voltou Tô puto, mano Tô brabão, mano Tem que esperar a mirejo aparecer Demora pra Eu vou achar ela Vou ficar no mar Andando até eu achar Eu fiquei bravo, galerinha Do TikTok E como Quando eu fico bravo Aí Aí, mano É pra melhorar Eu não jogo muito Blocks Fruits Vixe Aí vai ser difícil Upar, né Eu vi que o Caleb Voltou, Caleb Oi, Dudu Gamer Mano, Dudu Gamer Como é que você tá? Mano, eu vou lançar Um barcão aqui Uma lanterna E eu não vou Pro meio do oceano Que se lasca Vambora Quem quiser Vem comigo que vem Quem não quiser Fica aí pra próxima Eu acho que o menino Vai vir com nós Vai vir com nós Se vem, vem logo Não, eu vou deixar pra trás também Que eu sou mau Acho que ele veio Não, tem Tá aqui, tá aqui Vambora Mano, tô lascado Tô com dengue Ai, David Davizinho Minha irmã tá com dengue também Ela tá só bagaça Os Terror Shark Não, não, não Nem me lembro disso Ignora o Terror Shark Você é louco Tô sim, você Dudu, eu tô bom Tô bom também Tamo aí Fazendo um live Relaxando Agora principalmente Que agora eu tô jogando de boa Ai, eu odeio Quando eu vou beber água E entra pelo buraco Deixa quieto Vambora Vamos pro meio do oceano Filho Que se lasque tudo Que se dane o mundo E que se dane tudo Eu largo tudo Tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro de desejo Não é pra cá É pra cá A moto deve estar no mecânico Ô, Caleb Minha moto me largou Ela não tá no servidor Cadê minha moto? Não tá E meu braço direito Não tá no barco Cadê o Zoro? Hã? Rafa, que isso? Ah, agora você apareceu, né? Vou brincar com minha tia Falou Ixi Lá ele, rapaz Tu tá ficando louco Oxe, macho Oxe Não viaja em mim não, rapaz Lá ele Mano, fora que essa live Tá atrasada, hein? Eu faço a piada aqui Vocês respondem só depois Que jogo é esse? Ah, mano Esse daqui é Minecraft Tô brincando Esse daqui é Blocks Fruits É, Roblox Você baixa o Roblox Entra no Blocks Fruits Aí você começa uma jornada É, em que você escolhe Que raça você quer ser Você vira uma raça É, discriminado pelas outras Você tem que matar as outras pessoas É, é um jogo Que não é pra pessoas normais Como é, amigo? Rafa, eu posso entrar na tripulação? Claro Manda seu nick aí pro pai ver A água entra no buraco? Lá ele, ó Tá repreendido Em nome de Jesus Vambora, marcha Mano, eu queria muito saber Onde que tá meu braço direito, tá? O Zoro fala que é meu braço direito E some Aí minha moto chega E ele fica com ciúme Que eu só fico com a minha moto Eu não entendo Depende qual buraco entra, né? Não É no buraco errado daqui, ó Ah, mano Esquece, esquece, mano Meu primo joga esse jogo Mano, você gosta, Dudu? Tem que jogar, pô É legal É tipo Lá ele, mano Lá ele Tipo assim, mano Se você gosta de Eu esqueci o nome do jogo Como que é o nome desse anime aqui mesmo? One Piece, mano Se você gosta de One Piece Conhece o boneco lá que estica Esse jogo é foda Rafa, tava assistindo o seu vídeo agora Qual o vídeo que tu viu? Vê lá, mano Vocês tem que assistir lá E deixar o like pro pai Rapaz, olha a tripulação Entrei pra achar meu nome Teu nome? Eu nunca acho, né? Miserável Seu miserável Para Para, moço Para Filho de um corno Para Oxi, time Cadê vocês? Pode digitar F aí, tá? Perdemos o barco Pode digitar F aí Já era Ai Pode digitar F aí, tá? Digita F aí Que já era Que já Já era, filho Pode esquecer Inferno, mano Inferno Inferno Pode digitar F aí Já era 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 Faz isso comigo Não tem E aí Among Us Ah, mano Ô, na humildade Ô, na humildade, velho Na humildade Ô, Terror Shark, qual foi, mano? Você é igual o Shark sem o braço direito Ah, mano Calma aí Calma aí que eu vou resolver esse problema Calma aí Calma aí que eu vou resolver, pô Eu vou resolver Corre, boneco, corre Calma aí, pô, calma aí Vocês estão muito afobados, calma Eu vou resolver, eu vou resolver Tô resolvendo já, calma aí Calma aí, dois segundos, dois segundos Tô resolvendo um B.O. brabo aqui Esse Terror Shark Não perde por esperar Eu não morri, eu não morri Eu juro Eu juro, eu juro Eu juro, tô vivo Quem confia, mano? Quem acha que é verdade? Digita F aí Só pra mim ver uma coisa Mano, eu tô vivaço, mano Vivaço Rafa, eu tava assistindo O que foi banido Gostou? Aquele vídeo é legal Deu mó trampo, mano Ô, Terror Shark é mais um Mano, eu não aguento Aquele bicho, velho Rafa, eu tava assistindo Que foi banido Rafa Eu tenho Vai receber Que eu vou tá Toda live Duvida? Mano, se tu tiver toda live Eu te dou a DM Tô zoando Mas eu vou ter que escolher Um ADM, mano Mais pra frente aí Eu tenho um Roblox Mas eu não jogo muito Sério, Dudu? Rafa, eu saí da tripulação 5, 5 F, F, F Vivo na Skypie Ah, Caleb, Caleb Skypie é difícil, mano Olha aqui, ó Quem que eu achei? Tava jogado Mano, o cara é muito gamer, né? Olha isso daqui Ele tá com uma linguiça Em volta dele, ó Lá ele Eu tenho um Roblox Mas não jogo muito Eu tenho um Roblox Mas não jogo muito Tá bom, Dudu Entendi Vambora, vambora Vambora Gente, eu tô com a Com a fruta pipoca Na minha mão Joguei fora Vou mudar de server Não vai nada Vai ficar aí parado Me dá DM Rafa, saí da tripulação Por que que tu fez isso? Fando o seu Black F, 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 F Tô suando Mano, por quê? Eu sei que tá calor pra cacete Meu Deus Ou qual foi, mano? Essa pedra não tava aqui não, mano Ah, tô zoando Ah, tá Que susto Ou essa pedra não Oxi Tem alguém de portal muito louco? Será? Sumiu, né? Bom, vambora Tá eu e Zoro aqui, ó Como sempre É sempre eu e Zoro Não tem jeito Voltei E aí, Hipidane Ai, ai Finalzinho de live Pá Gostosinho no azeite Oi, Gilson Mano, vamos ver o que que nós faz Aqui tá chovendo Sério? Mano, se tiver chovendo aqui Eu já tinha fechado a live Tava dormindo Me dá uma DM Vou ajudar O Betânia Eu vou dar uma DM Pra quem tiver em todas as lives Até hoje Só tem uma DM na live E ele acabou de sair Ele saiu agora há pouco O Bear Gamer Que mudou o nome Agora é Bear Gamer Eu acho Mano É o único Aí eu vou ver Quem sabe Mais pra frente Eu não lanço outro Aí pra alguém E aí, quem sabe Pode ser você Mas você tem que tá na live Comentar bastante Brincar bastante Aparecer nos vídeos também Os meus amigos Me chamar Encher o meu saco Pra eu entrar na tripulação deles Beleza, beleza Você traiu a gente Quando a gente é pequeno Entendeu? Mas depois que a gente for grande Que a gente tiver Um bilhão de inscritos Tá? Uma mansão lá na Laude Um carro esportivo Ah, ferrou Um jato particular Eu ter foto com o Neymar Tá? Com a Elon Musk Ter voado em três jatos dele Aí você vai querer participar Da minha tripulação E você não vai ser dela Porque você nos traiu Entendeu? Essa é uma mensagem pra você Ai Desvia da Preda Vou tá na live Fechou Eu troquei a pin pela Buda Aí vale a pena, né? A pin é muito Mais ou menos Mas a Buda Eu sei que é boa Vai trocar a moto? É A moto por um carro? Depende, né? Se for o carro da Laul Musk Eu quero Ó, tá só o Zoro aqui Ignora o Cia Biche Senão eu spawno a Mireja A Mireja é muito mais difícil Beleza, Darkzinho Gostei da dica E eu vou ignorar tudo Eu vou só meter marcha Pra frente Ó, tô indo pro lado errado É pra cá Eu vou spawnar a Mireja Confia Posso entrar na tripulação? Mano Gilson Eu acho que você tem que tá no servidor Pra conseguir entrar na tripulação Se eu não me engano Vou até sair da live E me desinscrever Que isso, fã do Soflex? Fica aí, fica aí Mas essa é pra você Porque você abandonou a gente Você nos trocou Entendeu? Quando eu tiver foto com o Alô Musk Você já sabe Eu ajudo Vou tá na live Fechou Troquei a Rocketperma na Doug É, valeu a pena, né? Rocketperma é 70? 70 É Bola Eu esqueci o nome É diamante? Não é? Como que é? Rafa, é uma promessa Eu ia ficar em todas as lives Tomieff Entendi Você vai tá em todas? Senão eu posso tacar fogo no teu carro? Sim, sim Minha DD Como é que eu te adiciono, meu príncipe? Eu não tenho espaço de amizade, mano Tá cheio, meus amigos Eu tenho um milhão de amigos Você já pode ter 200 Você acredita? Tem 200 amigos sem convite Como é que é? Robux É Robux É isso mesmo, né? Diamante, não Mano, então Toma atrás da Mireja aí Vamos ver se nós acha ela É bom que só tá eu e o Rafa Que se nós achar, né? O problema é se espanar aquela porcaria Daquele tubarão, velho Feio lá, todo torto O bicho é mó forte, velho Vamos ver, vamos ver Talvez seja nossa última tentativa de Mireja Mas se nós morrer, mano Eu vou ficar triste Eu tô avisando já pro jogo ficar ligeiro Eu vou tentar assistir todas as lições Boa Assiste todas as lives Mano As lições que eu tenho aqui É lições de vida, de verdade Se espanar a Mireja Tem que olhar na lua E tirar tudo da mão Ativar a V3 Quando ela brilhar Você tem que procurar Uma engrenagem azul, beleza? Dark Você tá aqui, ó No meu coração Entendi tudo Muito obrigado Fechou? Tubarão feio Me quebrou Mano, esse tubarão não dá, velho Rafa, é uma promessa, mano Vou estar em todas as lives Me dá a DM Se você estiver em todas as lives Eu te dou a DM Tem que ser assim, pô Que nem o Bear Gamer Ele tava em todas E é um menino gente boa É a DM É a única DM que eu tenho Ele não tem muitas coisas Que ele pode fazer não, tá? Ele só pode banir os outros Mas Quem sabe mais pra frente Eu lanço outro pra ele Né? Vai saber Rafa, eu vou ficar na live Todo dia, eu prometo Eu sei Eu quero só ver Entendeu mesmo Tradutor do celular Só atrapalha Atrapalha um pouco mesmo Vou mentir Sério, Rafa Eu nunca mais falo com você Me magoou Que hoje Hoje Eu te magoei Você nos trocou Você olha nos meus olhos Olha aqui na minha bolota Você nos trocou, par Você nos trocou Mas Eu tô suave com você Eu te perdoo Rafa, você vai fazer live amanhã Porque eu te amo Ah, eu também te amo Eu vou fazer live amanhã, mano Vai ser 8 horas live Vai começar Eu tava bebendo água E a água entrou pelo buraco errado Foi o de baixo Viu, eu falei Eu falei que é assim Mano, eu só tô andando de barco, né Preciso andar pro lugar certo Tem que aumentar aqui essa porcaria Aí, tá aumentando Eu tava caçando o Sia Nasceu um Eu fui sair do barco Do nada Sumiu o Sia Eu não assisti todas as lives Acontece algo Acontece É banido do canal Eu vou na sua casa Nós dois saem na mão Eu como todos os pão que você tiver O cara é O cara é mindinho Salve E aí, Gael Salve, meu príncipe Eu entendi, Darkizinho Mas você me lembra Assim que aparecer a Como que é o nome? A Mireille Você me lembra de novo Por favor Que eu sou louco Meu celular descarregou Ixi, Henry Tá vendo? Aquela hora meu celular descarregou Acabou minha câmera, velho Bem na hora que a live Tava no pico de audiência Ai, meu Deus, mano Mano Qual foi, Gilson? Você conhece Bomba Pet? Pai conhece Pai jogou muito Tá? Como que é a música? Me lembra? Bomba Pet virou moda Todo mundo quer jogar Serena Rinal Row Serena Rinal Alguma coisa assim, né? É que eu falo inglês também Eu fico até perdido às vezes É porque eu sou meio gringo, tá ligado? E pra quem não sabe Eu nasci ali do lado de Massachusetts Mano, tem que ir no topo mais alto Eu esqueci de falar Pra fazer a lua brilhar Mano, mas é isso que eu não entendo Qual que é o topo mais alto? Ô, ô, ô Darkzinho Eu preciso tá no mar 6? Ou eu posso tá no mar 5? Fala aí pra mim Só pra eu saber Rafa tem que ir pra rota do Leviathan A lua tem que tá cheia Não tem, não? Pra spawnar a Mireille, não A lua tem que tá cheia Só pra spawnar A ilha da Kitsune Como que pega engrenagem, você sabe? Não sei, mano Eu queria muito saber Quer dizer O Bear Gamer O Bear Gamer O Darkzinho acabou de falar Opa E aí GK T P S O P Qual é que você tá? Toma cuidado O nível 6 é perigoso O nível 6 do mar Rafa, agora vem na minha casa Porque eu só percebi Hoje Era meu irmão que tava aqui Ah Tá bom No mar 5 é melhor Tá bom, mano Iguana Eu sabia que no mar 5 Spawna também Eu vou ficar no mar 5 Oxe, é mar 5 ou mar 6? Vocês entram em um acordo aí? Oi, mano Eu sou novo E aí, Splash Seja bem-vindo, mano Como é que você tá? Tem que tá no mar 6 Tem que tá? No 6 Você não acha engrenagem No 6 eu não acho Então eu vou ficar no 5, então Pode me chamar de Gui Beleza, Gui Tamo junto Mano Por que que essa piranha tá me batendo? Sai fora Oxe, oxe Ela vai destruir o barco, velho Cadê o Zoro? Mano Como é que foge desses troços? Já era? Eu perco o barco assim? É fácil? Sai fora, truta Oxe Que bagaceirinha é essa, mano? Mano, eu posso também? Você quer jogar? Então, mano Você até poderia Até poderia Mas eu não consigo adicionar ninguém Eu só consigo, tipo assim Se você entrar no servidor do Discord Aí você entra aqui pra jogar comigo Mas aí Ó, o mar estrondoso Ai, meu Deus Tá caindo relâmpago Fica sangueira nice também E aí amanhã Eu vou deixar o link do Discord pra você E você vai conseguir entrar e jogar comigo Entendeu? F F nada Tô vivasco Qualquer nível do mar Só tem que ter sorte mesmo Ah, é? Ah, então eu vou ficar nível 5 aqui, pô Se é qualquer nível do mar Eu não vou ser trouxa de ficar no mar 6 lá Que não dá nem pra enxergar nada Eu já achei Um punhado de vezes a miragem Mas eu não consigo brilhar a lua Ah, mano Não joga essas coisas na minha cara não Que talvez se eu achar Eu não vou fazer brilhar a lua Eu vou ficar triste Rafa, fala pra deixar o like Mano Os caras estão ligados Que é só chegar e deixar um like Pro pai ficar feliz Eu não posso ter Discord Ixi, Gui Ô, Gui Sabe por que é só no Discord? Porque Meus amigos tá lotado Tipo assim Eu tô com 200 amigos Tô com tudo cheio De amizade E aí é mó tenso Aí eu não consigo adicionar ninguém Mas Deixa eu falar Tem um pessoal Que não tá aparecendo mais na live Que eu tenho como amizade E aí eu vou tirar essas pessoas E vou conseguir adicionar umas pessoas novas Tá ligado? Às vezes Se eu conseguir adicionar você Pode mandar convite lá pra mim Tá ligado? Meu nick é esse aqui Ó Ó Ronicleis Tá ligado? E aí às vezes você consegue entrar pra jogar comigo Fechou? Me chama de Goku Vem pegando as minhas esferas do dragão Lá ele? Mas é um lá ele Maiúsculo Você tá ficando doido, macho? Oi, Rafa Oi, Bezinho Voltou Mano, deixa eu fugir dessa porcaria do mar aí Que tá me atirando Porcaria do mar É isso que você é? Uma porcaria Tem que oprimir ele Adiciona eu? Bethânia, eu já te falei Você tá aqui da live dele no começo Você sabe disso? Sabe por que ter que ir no topo mais alto da Mireja E uma montanha lá? Ué Pois é Agora achar essa montanha que é o problema Ignora o Sia, Rafa Já ignorei, mano Ronicleis? Mais ou menos isso Eu vou mandar aqui, ó Meu Deus, mano Ô, meu príncipe É... O R é maiúsculo O resto é tudo minúsculo, tá? Eu mandei errado Foi mal aí Mano Ô, meu ADM Manda meu nick aí certinho Por favor, mano Na live se você ainda tiver, mano Por favor, mano Eu nunca te pedi nada Vai perder o barco Não vou Ele é meu barco Quem roubar meu barco Vai apanhar, hein Rafa, eu tô triste Porque antes era 190 pessoas Agora 20 pra baixo Mano Ô, Roseli É assim mesmo, tá ligado? Tipo assim Eu tô começando a fazer live Tá ligado? Vai ter os picos E... E aí toda vez que tem os picos Vai ter gente que vai ficar até o final Igual agora Tem gente nova Aí é massa, tá ligado? Entendeu? Então É sempre assim Aí vai aumentando a quantidade de pessoas Com o passar do tempo E agora eu vou perder o barco Não, 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 não Se destri o meu barco é corno Ai, se destri o meu barco é corno Não, não Mas não vai me matar mesmo A moto onde ela foi? Mano, a moto desapareceu Mano, me abandonou Voltei Oi Soblex Ah tá, Rafa Pode ficar tranquila, Roseli É assim mesmo, tá ligado? Aí sempre vai ter Tipo assim Você É novo aqui Aí a gente tem O Henrique É novo também Que tá aí Tá ligado? Tá conversando bastante Tá ligado? É assim que funciona Aí com o passar do tempo Vai ficando sempre mais gente E tal E aí é isso É assim que funciona Então é isso Enquanto eu for pequenininho Igual nós é A gente tá crescendo aos poucos Então Vou trazer mais jogos pra vocês Vou trazer mais vídeos Tenho que criar mais conteúdo E é isso Fechou? Tamo junto Tem 15 minutos pra achar a engrenagem Então, mano Vamos tentando, né? Rafa, pode falar Eu tinha parado pra almoçar Sério, Henrique Mas comeu já? Tá almoçado? Mano Não é desse lado, né? É do outro, né? Rafa, qual é o teu jogo favorito? Meu jogo? Manda salve aí, Rafa Salve, Darkzinho Eu sou Maria Fifi Você é, né? Você gosta de conversar Você é igual eu Eu também, mano Eu adoro uma fofoca Se eles tiverem uma fofoquinha Pra lançar pro pai Eu aceito Vocês não tem nada de especial Pra falar? Tipo assim, mano Eu apanhei na escola Alguma coisa assim, mano Eu adoro, velho Vem entrar no server Entra aí, Marco Vem pro barquinho Pra jogar comigo Tô atrás da mireja, mano Vou tentar mais uma vez Vamos ver se nós acha E é naquele pique Devagarzinho sempre Vamos ver se nós acha A bagaceira do barco Eu recomendo caçar Mireja de dia Porque a poeira Fica menos densa Mano, eu vou caçar Em qualquer horário Que eu preciso Dessa procaria urgente Eu já não aguento mais Eu quero minha raça V4 Por favor Por favor, jogo Por favor Me dê, papai Me dê Vambora Anota meu nome Achei? Não Anota meu nome Como você não achou? Cadê o Bear Gamer? Bezinho Lança pra ele de novo Meu nome Mano, não tem como você não achar É literalmente um bacon Fofoqueiro Ah, só um pouquinho Fofoqueiro também não Já vi um amigo Me obrigar Conta pra mim O que? Como assim? Eu quero contexto Por que que eles brigaram? Foi por causa de garotinhas? Ou ele tirou nota baixa O amigo falou Você é um corno Nossa, essas coisas Eu adoro, mano Eu fico Rafa, pode jogar com você? Entra aí, puto Você tem o adicionado Pô, só entrar Não é um servidor Me manda perdido Meu nome Adicionar Betânia Amanhã eu vou liberar o Discord Sossega o facho Eu não consigo adicionar ninguém Acabei de falar Ovo mais gostoso que comi Foi da Páscoa Sério, mano? Ovo? De Páscoa? Falar em ovo de Páscoa Eu também arregastei, viu? Eu comi muito chocolate É que vocês não conseguem ver, mano O mal pai tá com espinha na cara No nariz No zóio Tá difícil, mano Tá difícil Só espinha Qual o seu estilo de luta preferido? Ah, meu estilo de luta favorito É Kung Fu Desculpa Mas é isso, mano É por aí, mano Estilo de luta favorito É Muay Thai Taekwondo Karate Kid Calma aí Deixa eu aceitar aqui Lobizinho Essas coisas, mano Eu gosto Amanhã eu vou estar na igreja Sério? Amém Graças a Deus Mano Vai pra igreja Tá ligado? Ora bastante Rafa O que tá no barco É eu Você tá aqui? Oi E aí? Kung Fu aquático? Não É Kung Fu mesmo Kung Fu do Jack Chan É o que eu gosto Não achei Não achei Oi XGP É só você É literalmente esse nome Se pá Não aparece mais, né? Será que eu fui banido? Então procura esse daqui, ó Ô, ô Bezinho Manda Escreve aí pra ele O meu nick Esse aqui, ó Dessa conta Rony Clay Escreve aí Desse jeito, ó Rony Clay Certinho aí pra ele Manda aí no chat Pra ele ver Mano A Roseli, ó O Caleb Começa e não fala Ah, tá Falou agora Rafa A briga foi assim Adoro Rafa, a briga foi assim Meu amigo Não queria brigar Mas o menino Que tava chamando ele Pra briga O menino tava chamando ele Pra brigar, tá ligado? Aí O cara E o menino Queria brigar Com o meu amigo Ele falou Que o meu amigo Era um cuzão Ixi Não pode falar, né Palavrão Vou ser banido Aí Começou a porradaria Foi só isso Não queria brigar Mas só que Quando o meu amigo Começou a chamar ele Pra briga Ele não queria Ah não Aí tem que sair na mão Como assim? Quer brigar? Então vamos brigar, parça Tem que ser assim, parça Você tem a CDK? Mano Eu tenho a TTK CDK tá em falta Muito difícil Quer dizer Eu nem tentei, né Mano Tu tem duas contas Eu uso A tua fixa Rafinha 7 Não entendi Mano Essa daqui É a minha fixa Que no caso É pra live A outra É a dona do servidor E eu tenho A outra Que é a espadachim 777 Lá que é da Da série Nossa Do canal Tá ligado? Eu falo em série Agora Eu tô melhorzinho Editando Então a série Vai melhorar Tá a qualidade Da edição delas E tal Então acho que vocês vão gostar mais A partir de agora Mas é mó trampo, mano Se eu tiver que editar Eu não consigo fazer live Rafa, não sai da live Não saiu da live? E aí, Davizinho? A TTK é mais difícil Mais difícil que a CDK? Ah, então tá de boa Vou atrás da CDK depois Qual a sua raça preferida? Mano Eu acho que é shark Porque dá pra nadar, né? Eu adoro Mandei pedido de amizade Fechou, hein? Só que O que acontece? Eu não sei se é shark Eu usei muito A A do Do coelho lá Tá ligado? Como que é o nome? Eu usei muito aquela lá Eu gosto O pessoal xingando eu, mano Cala a boca O pessoal vem calar, mano Eu sou o prefeito Pra calar a boca De bueiro Que isso? Sério? Briga? Eu adoro briga E aí, Lucas Jack? Opa, Rafa E aí, Lucas? Ah, mano Essas piranhas É muito chato, mano Como é que eu Mano Eu precisava de um guarda-costas Pra atacar fogo Nessas bichas Quando eles me atacassem, velho Tu pode jogar No teu server privado? Calma Eu posso jogar? Eu posso Se você quer jogar Mink, mink Ah, tá, é mink Verdade O coelhinho é mink, né? Eu tenho mink v3, mano Eu queria ter a mink v4 Eu gosto O nome é biel 70 80 7 780 Tá bom, bielzinho Mano Vambora, né? Vamos ficar aqui Pegar o nível 5 ali Do coelho é mink Beleza, beleza O coelhinho é mink Aí tem a shark Eu tenho um tuba Um, um, um Um babadão Menor iguana Me conta, amigo Que que você tem pra nós? Um babadão Aí Aí, Roseli Ele vai lançar pra nós Me dá uma t-rex Qual foi? Tente no rio Uma t-rex Você é um dos 3 mais humildes Que apareceu na live hoje Rafa Vou ter que buscar Calma, o que? O exame de dengue Falou Exame de dengue? Poxa, mas você não tá com dengue? O Rafa é muito lá ele Eu? Não sou eu não, mano Eu nem gosto dessas coisas Eu sou evangélico Saí do jogo só pra assistir E aí, Antônia? Antônia é foda Eu sei que seu nome não é Antônia Mas seu nome tá escrito Antônia Eu só leio Antônia Qual o seu nível? Oxe 1914 Mandei pedido de amizade No nome SK SR Kira Tá bom, mano Eu vou tentar adicionar mais gente lá depois Tropa dos PC Mano Quem foi que falou que tinha um babado pra me contar E não contou até agora Que eu tô muito triste Conta aí, parça Agora eu vou ficar na curiosidade, mano Rafa, vou farmar Vai lá, hein Farma lá pra jogar com nós amanhã Mano Um moleque mais velho Olha isso, galera Essa daqui é conversa Tá Um moleque mais velho Tava enforcando o outro E ele ia morrer Que isso? Mas um amigo meu impediu Dele de... Ó O outro E o céu O mais velho Quando tava brigando Com meu amigo Caiu do terceiro andar Pro segundo E tá vivo Meu Deus Que absurdo Ó O Davizinho mandou alguma coisa E a mentisai já foi E jogaram pro vácuo Do espada Você quer que eu fale a parte Que eu não queria falar? Fala Pode falar Mas fala com código Não fala a palavra certa Tipo assim Morreu Pá Não fala Coloca outras características Eu vou ler certinho Pode ficar tranquilo, mano Rafa, lava Calma, o quê? Rafa, grava a live No teu servidor privado Como assim? Meu celular é muito ruim, mano Se sair do jogo É normal Ah, tá Entendi Quitado o jogo sozinho Do nada Puf Isso em 15 minutos E teve ainda um beijo Beijo? Que é isso? Mano, vocês estão vivendo Na escola, hein? Na minha época de escola Eu nunca tinha Coisa que tinha Briga de futebol E era eu que tava brigando Adorava Bora, Rafa É fácil achar a Mireja É fácil, pô? Vou sair na mão com você Que eu tô procurando essa Mireja Faz dia já Não briguem Se matem Sou nível mil Calma 2.550 Max Gold Woman TTK God Woman Foi tão fácil pegar Que eu fiquei Todo dia tentando pegar Nossa, muito fácil Tá bom Joga na cara, Zé Ruela Calma, calma Deixa o pai pilotar O barquinho do pai aqui, ó Em zigzags Pra essas pirâmides Não pegarem o pai Mano Calma, o quê? Ó Bolou a luta Não foi bem uma luta, né? O meu amigo Deu Foi pra trás do cara Sem ele saber Que a luta ia rolar Aí meu amigo Falou por trás dele E deu Um mata-leão No moleque Que isso? Tá começando a ficar bom Continua Isso foi ontem Sério, mano Inguana? Mano, vocês tão arrumando Briga na escola, véi Meu Deus Se matem Não se lasquem Ó DarkZi mandou o papo TTK Não curse Doa Katan Que isso? Joga no teu server privado Mó preguiça De instalar o DC Que isso? É tão fácil Só instalar Meu celular É a 10S O meu é 71 Que eu tô usando de câmera Ele tá quase papocando aqui Fazer o que? Doido Ele tá pegando fogo Eu juro pra vocês Meu Deus Eu vou ter que finalizar a live depois Senão eu vou perder meu Smart Galaxy God Home é o segundo estilo de luta Mais difícil de pegar Sério? Mano, ó Mais um pouquinho da história Eu tava jogando com meu amigo E tinha um Bald Hunter E eu estava no servidor E fui lá E tava correndo o Bald Hunter E cheguei E defendi o meu amigo Do Bald Hunter Que Perdi o Bounty Boa Você defendeu o seu amigo E perdeu o Bounty? Aí é foda Era mais fácil Deixar ele se lascar logo Né? Se você vai perder o bagulho Pra salvar o amigo É mais fácil Deixar ele de vala logo Ó meu amigo vindo, ó Vem aqui Você me alcança Vou esperar ele um pouquinho só A espirinha tá alcançando eu Vem, 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 vem Boa Marcha Que isso? Agora não está lascado, tá? Nosso barco vai sofrer um pouco, mano Mano, tá melhor do que meu celular É Provavelmente Bora, bora, Rafa É fácil Mano Eu vou brigar com você E não vai ser Não vai ser no bom sentido Não vai ser na mão Eu vou ser Antônia Santos Do Jorge Vieira Ferrari Infelizmente, velho Você tá falando que é fácil O bagulho não aparece pra mim, parça Valterrante correndo atrás do meu amigo E ninguém derrota meu amigo Eu spawnei, calma No cara e matei ele Foi isso? Você escreveu? Tentei codificar essa mensagem Deixa eu aceitar o Giga aqui Mano, o que que é isso, mano? Ô, o pai desviando de bala Cê é louco O pai desvia de bala Oi, que homem Mano, precisa de todos Estilos de luta V2 Com 400 de maestria Super humano Com 400 de maestria Cê é louco Aí também Tá exagerando já, né? O jogo precisa de tudo isso Pra ter um estilo de luta Aí o moleque Não durou 3 minutos E caiu durinho no chão Que isso, gente? Cês tão se batendo A esse nível na escola Ô, vou falar pra vocês Na minha época de escola No máximo Que tinha uma cadeiradinha, pô Aí já Mano, cês não podem brigar na escola É proibido Tipo assim, no máximo Uma discussãozinha, tá ligado? Tipo assim Ô, seu pé sujo Tá fedendo o CC Essas coisas, tá ligado? Tipo assim Exagerar muito Não pode, mano Sair na mão É mó vacilo, mano Na escola não pode Né não? Fala aí Fala aí, Gael Os caras tão brigando na escola, Gael Enquanto isso Nós aqui jogando Blocks Fruits E não acha nunca o bagulho Que nós procura Isso que é foda Cadê a Ilha Mireide? Cadê? Que não aparece Tá ignorando tudo Pilotando meu barco em paz E nada E aí vai lá Eu não acho a porcaria Da engrenagem ainda Tem essa possibilidade ainda, né? Isso que eu vi, ó Eu não quero nem pensar Ai Eu estudo na escola militar Ah Tá Tá explicado Escola militar Deve ter a hora do PVP Não tem não? Tá liberado Sai na mão com os outros Imagina Eu queria, mano Estudar na escola militar, velho Quer dizer Não queria não Tá amarrado Ô, você gosta, hein? Tem gente que gosta, né? Quem é um exemplo? Você já sai de... Ah, não É escola agrônoma, né? Ou escola militar mesmo Não sei Mas você já sai agrônoma Como que é o nome? Esqueci Você tem a Yama? Não tem Não tenho nada A live bugou Oxi Ô, pra mim tá normal Bugou pra vocês? Ô, a live bugou pra vocês? Ô, a Tuxita Ô, Gaelzinho Eu não tenho nenhuma Eu vou atrás dessas espadas Eu prometo Mas antes eu preciso da minha raça V4, velho Pelo amor de Deus Não é tão difícil É? Não quer spawnar a porcaria da Mireja? Tô aqui pilotando É mó dia já Meu dedinho tá cansado De ficar segurando o botão Mano, o cara falou da minha mãe na escola Não pensei duas vezes Meti um muro na cara dele Que isso? De vizinho Não precisa agredir as pessoas De vizinho Pode ser resolvido com um guiá Galo Piloto, piloto Desvia do bicho Não Não que Antônio Era você que era da escola militar? Não era, né? O Henry falou que gosta da escola Ô, Henry Qual que? Fala alguma coisa doida Que tem na escola militar Tipo assim Um negócio que não tem Nas outras escolas Rafa Eu caí na porrada com meu amigo E saí ganhando na porrada Boa É isso Que orgulho O negócio é sair no soco e ganhar Se você apanhar é feio Não, tô zoando Mano Mano Mãe e pai que tá assistindo isso É brincadeira Gente 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 Não brinquem na escola Só deixa um like pra mim Tá ótimo Antes de perder minha conta Eu achei duas vezes Mano Eu já achei essa mirage Várias vezes Mas eu não tinha Ver três antes Eu estava no intervalo Embora mesmo Fazer bandeira Mano Esse negócio da bandeira Tem nas outras escolas Pô Vocês juram a bandeira Fala uma coisa mais doida Que vocês faz Tipo assim Na escola militar Vocês faz flexão Ou sei lá Vocês é ensinado a pescar Ou sei lá Ah não 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 Foge Ah galera Perdemos Mano Para 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 Bicho Para 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 Que que é isso Pô Bicho me combou Mano Pô Vai se lascar Vai É Nessas horas Que você vê A sua vida Passando diante Dos seus olhos Fui jogar no Vasco Já era Fih Me chama de De Yuri Beleza Betânia Demônio Mano Eu não aguento mais Pescar não Sério Mas vocês faz Ixi Tem um vírus No meu computador Não mano Me escuta Para você Andar automaticamente Você tem que apertar O W E depois O barra Depois eu vou fazer Isso eu prometo Porque eu desisti Já Desisti Vou me desculpar Mas eu não consigo mais Eu tentei Mano Iguana Tá online Mano Alguém vem aqui Servir de carro Para mim Na humildade Aqui meu carro Alguém vai ser meu carro Porque Ó Vamos atrás do Urban Eu não sei onde ele spawna Me leva até lá Oxe Virose Mano Eu não aguento aquele troço Mano Leve eu lá Véi Você sabe onde é Sabe Leve eu lá O que Me segue Tá Vamos Gente Vou com ele Vamos derrotar o Elite Boss Para ver se vem um cálice Hoje eu não peguei nem um cálice Já derrotamos os Elite Já hein Tá Beleza Bota o nome Tipo Segundo Uniforme Vamos 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 seguir nossa amiga aqui Galera Vamos tentar derrotar o Elite Boss Para ver se não é Pega um cálice hoje Calma aí Vê casinha Já já ouvi essa mensagem Tá Só deixa eu Seguir meu amigo Calma aí Calma aí Gente Que eu não quer Rafa Calma aí Antônio Eu não vi o que você estava falando Roseli Desculpa Eu não consigo falar seu nome Desculpa Mano Vocês tem que pôr o nome de vocês Senão eu vou sempre ler o nome da mãe de vocês Pede pra ela Fala Mano Deixa eu mudar meu nome aqui Porque meu youtuber só fica lendo o nome da senhora Na live Cadê o bicho Oxe Eu queria derrotar o Elite Boss Mas cadê ele Calma Salve galera E aí Não entendi Vou seguir ele Calma Me segue Beleza Calma aí Calma aí Deixa eu achar o Elite Boss Gente Vocês estão mandando uns textos Que eu vou ter que Voltar pra mim Ler Calma aí Deixa eu só tentar derrotar o Elite Boss Rapidinho Rapidinho Prometo É o Urban Cadê o Urban E o bicho Não spawna não É Mano Cadê o bicho Eu tô seguindo Eu tô seguindo Achei Pega o Urban O inimigo de Elite Ah mas não ganhei nada Véi Spinilone What's My friend Como pegar Agora de um mano Calma 5 milhões de dinheiro 5k de fragmento Estilo de luta 1, 2, 3, 400 de maestria Maestria 20 Meu Deus Você derrotou quantos Elite Boss Muitos hoje Eu acho que hoje é 1 e 5 Salve Zoro E aí Mano O meu primo tem uma conta Que é nível máximo Tinha CDK TTK Mini Ouro Todos os itens Roubaram a conta dele Ah mano Aí é paia Qual foi mano Nem gosto de Brox Fruit Mano Só tô aqui por causa do streamer Tamo junto Bremer Ô Breno Vai ter outras lives De outros jogos aí Tá ligado Então fica ligado Mano Você já derrotou quantos Acho que 1 e 5 hoje Rafa Tem uma coisa O meu amigo tava jogando Pela Paul E ele tem 10 anos Daí um moleque de 15 E chutou uma bola nele E ele defendeu Só que quem quebrou o pulso Vixe Foi de Vasco Cé doido E aí gente Que que a gente vai fazer Bora fazer alguma coisa Mano Que que vocês acham Mano Acho que eu vou ficar mais um pouquinho Mano Vamos tentar mais uma Mireille A última A última Uxuminha Você precisa derrotar 30 Pra que? Pra que eu preciso de 30 elite boss Mano Eu comi uma Aí em cima da Buda Falou Que me dá uma Kitsune Perma Era mentira Vixe Vomoto Você precisa derrotar 30 elite Eu tava jogando Vai lá no cara Que pega a missão Mano Calma aí Deixa eu ver quantos elite Que eu já derrotei Valeu Zoro Quero ver Eu não tenho nada pra você Progresso 21 Pra que que eu preciso derrotar 30? Pra pegar Yama Ah É 20 rabo de peixe 20 magma Órion Dragon 10 gotas míticas Ixi Meu Deus Coisa pra cacete Comi uma Buda de gelo Em cima da Buda Por causa do cara Que falou que melhor Que tinha Já era Foi beitado Caiu no bait Pelo amor Entrei aqui Sem querer É o É só pra Yama Ah tá Entendi Não Mas tá de boa Se é pra Yama Se vai pegar aqui Vou pegar o lanterne Vambora aí Vambora nesse Mar Vamos ver o que o mar Nos oferece Rafa Me ajuda a pegar Buda V2 Mano Aí precisa fazer Ride né E é mó trampo Oi 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 Neide Neide Mano Você me esqueceu Seu nome Você me desculpa Tem um templo secreto Na Hidra Templo secreto Na Hidra Templo secreto na Hidra Pra pegar Yama Mano Eu sei de um bagulho Que ele fica escondidão E aí Vernet Mano Vernet é de outro país Falou Sai de homem Tá me assistindo Aperta Alt F4 O jogo vai dar Double click E você acha que minha cara tá escrito o que Pedro Troncha Tá escrito É que troncha Tá brincando né Mano O menino falou Em busca da mireja automática Vambora É na escola de educação física Daí a queimada O Ângelo Deu uma lapada tão forte Que quebrou a mão do cara Sério mano Que isso Aí é outro nível Esse cara aí é o que O cara é outro patamar de força Quebrou a mão do cara Lá é ele Debaixo da cachoeira Eu tô ligado Sorry E aí Henrique Mano Gostei das histórias de vocês Aí Quem chegou novo aí Na live Lança umas histórias boas aí pra nós Pô Lança Lança umas historinhas aí Pô Quem tem umas histórias aí Os cara tava contando Dos dias que eles brigaram na escola Oi Rafa Sou a Rosalie Mudei Oi Caleb Agora sim Pai Agora eu falo seu nome Falei errado Suave Henrique Tamo junto Mano Em busca da Mireide Que não aparece nunca Vambora Ó Por do sol hein É a hora de spawnar Mireide Será? Será Deus? Finalmente? Rafa Rafa Pra pegar a Tuxita Tu tem que spawnar o Hippie Indra Correr pra Hidra Ir no templo Matar os Ghost Subir em cima de um lugar Mano Nunca vai acontecer né Então Resumindo é isso O que você quer me falar Resumindo é isso Como pega a Cyborg Ixi Tá perguntando pra pessoa Errada Não faço ideia Já lancei a minha Eu tenho Conta 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 Henrique Henrique falou que tem O Mano Iguana já lançou a dele Eeeh Ah Maestro Androso Corre Tão me tomando Relampaguejada Galera Tá chovendo Relampaguejando Mano é W Não calma W barra né Você falou pra me apertar O barco do pai pilotando sozinho Fala Fala do homem Fala Fala dele puto Fala Já era fi Vamos rumo ao infinito e além Meu jogo travou tá Ai Do nada Ai ai Eu tô sozinho Em casa Oxe Henrique Henrique Você tá sozinho Em casa Segue a minha cal Frita uma pipoquinha E Assiste um filmão De terror Daqueles bem Cria mesmo Tá ligado Tipo assim É invocação do Maus 7 Uns negócios assim Que ai tu vai ver Umas coisas boas Assim na tua casa Confia em mim Mano Confia Essa é a cal De quem é Rafa Como muda o perfil Do discord Ah você clica lá na sua fotinho E muda eu acho Pra pegar cyborg Tem que pegar Fish of darkness E naquela Howard do law Colocar o fish of darkness Que é a raid do law Tentar pegar um núcleo O ponto custa apenas 2,5k de fragmento Meu Deus Uma vez Eu tava no segundo ano Do fundamental Fiquei de castigo Como sempre Mas Nesse dia Tava passando um filme Então tava escuro Vish E na mesa Tinha um bolo Não preciso nem falar O que aconteceu Com o bolo Mano O que que tu fez Com o bolo Mano É crime Você fazer alguma coisa Com o bolo Num dia de filme Você tem que O martelo E consertar o bolo Eu não tenho martelo Como é que pega o martelão Já já eu chego no CA3 Bom o Azor Azor é bom mano Tá aí desde sempre Jogando o joguinho dele Já já ele tá aqui com nós Eu tava na praça E o menino tava de moto E uma menina Tava na moto Do menino E caiu Meu Deus do céu Mano Mano Vocês perceberam Que vocês são fofoqueiros Pra cacete Vocês estavam falando De mim mano Que isso Não tô conseguindo Ixi Caleb Depois só Você vai conseguir mudar Então Tava na praça Meu Deus Rafa Tô nível 1121 Boa De vizinho Tá difícil Ali pro menino Rafa Tô nível 1272 Boa Mano Véi Tinha uma coruja Gritando aqui Coruja Tá amarrado Pra pegar o martelo Tem que pegar uma missão No tique Off post Que é derrotar 20 sharks Que é isso Shark 20 tubarãozinho Meu Deus Eu quero esse martelo Ô Lucas Você é muito inteligente Vai pro inferno Como é que você sabe tudo isso Ô você não tá jogando muito Esse jogo não Cê é doido O cara sabe de tudo mano 20 rabo de peixe 10 gota mística 20 magma Olha 10 Dragon scale Meu Deus Até agora Mireille não apareceu Não apareceu E nós tá tentando Isso que é um foda Se a gente não tivesse tentando Tudo bem né Tubarãozinho Tubarão Te amo Quase bati na preda Faltou pouco É meu jogo que tá bugado Sou espertinho Tá bom Tá bom Lucas Tá bom Tem que pegar 3k de fragmento Putz grilo Estou lascado Gaiolzinho Gaiolzinho Gente Nada dessa Mireille Pelo menos agora nós temos 6 pessoas no barco pra defender ele Se spawnar algum bife perigoso Mano só vem marstrondoso Cadê a ilha Mireille Vai Mireille Por favor Mireille Por favor Meus inscritos estão sedentos por você Mireille Tubarão Te amo Porra nenhuma Cacá Meti a cara na tela E aí Mateuzinho Como é que tu tá Mano terror Shack sparring a partir do 4 Ah então não importa Se eu ficar no 4 ou no 5 Ele vai aparecer e matar eu Aquele bicho é um troço Eu achei no mar 3 É mano Os cara falou que pode sparring em qualquer mar Só tem que ter sorte É melhor ficar no 5 Tá Vou ficar por aqui então Deixa eu só sair do 6 né Que no 6 também não né Vou me exagerar também Tem que esperar a noite e lua cheia A Mireille não pô É qualquer horário Só tem que ter sorte Rafa que a lua É agora no teu server Sei lá Não dá nem pra ver Cadê a lua Não dá pra ver É o sol mano O sol agora O sol tá brilhando o zico Não tem lua não Cia 3 Level 1500 Bueno Corre do Cia Bicho Tô esperando a noite e a lua cheia Mano eu acho que não é não Mano ninguém sabe que nível que é pra pegar Cia 3 É 1500 eu acho Breno Ah os meninos te responderam 1500 Valeu Darks in Gameplay 1500 então tu pega Rafa eu fico acordado até as 2 horas da manhã Sério Vamos fazer live até as 2 horas da manhã então Pra você assistir Que que você acha Qualquer lua que brilha a lua Que isso Em final de semana Ô louco mano Final de semana você nem dorme Eu que alegro Fico acordado pra sempre Ai meu Deus Rafa é melhor ficar no Mar 6 Ah vai pra porcaria Vai Betano Vou ficar no Mar 6 pra mim de Vasco Pra mim jogar lá no Vasco Vou nada Tem vendedor especial na Mireille Esse vendedor aí mano Uma vez nós achamos a Mireille Achamos esse vendedor aí Não tinha nada Tinha Rocket Giro Aí eu falei Ah mano É pior que o vendedor normal Essa bagagem Ah Bati o barco Bati o barco Rafa é melhor no Mar 5 Tá bom Eu tô por aqui mano Tô no Mar 5 Mar 4 Pra aproveitar né Ah Entendi Caleb Você é ligeiro né Fica acordado pra sempre Ai quero Jorgar ele contigo Eu ele pude Minha internet está animada Pode ficar tranquilo meu príncipe É Amanhã Você vai conseguir entrar É no server Aí você vai conseguir jogar com nós Pode ficar tranquilo Falei errado Hum Vou ficar por aqui mesmo Rafa Uma vez a loja da Mireille Estava com Kitsune na loja Ah mas aí Que isso Mas aí é raridade né pai Meu jogo bugou Voltou E Rumble Ô louco Aproveitar esse final de semana E assistir alguma live Boa moleque Assistir até tarde né Rafa Tô nível 1300 Ô meu Ô Caleb Mas se você ficar acordado até tarde Amanhã você vai perder a live Porque vai ser de manhã De manhãzinha a live Que a gente vai fazer Que aí eu vou deixar o link do Discord já Bonitinho pra vocês Um dia tinha Kitsune na loja da Mireille Ô louco Aí é sorte mano Tipo assim Na nossa loja da Mireille Tinha Rocket Falcon Aí a mesma coisa Não tem nada Mano amanhã lá vai ser 8 horas da manhã 8 e meia por aí Eu vou só comer alguma coisa Já vim pra cá mano Tu usa Vash Ah fez o barulho da Vash Eu não uso não Essa bagaceira Só que uma vez eu instalei Ele não saiu mais do meu computador Igual um vírus Depois eu tenho que dar um jeito de tirar ele daqui mano Que ele fica Kitsune na minha tela Eu já achei Doug Rumble Numa loja só Ô louco Doug Rumble Que horas você vai ser live Rafinha Já falei umas 8 horas da manhã Cedinho Então vou ficar com ela Vai acabar Quando terminar eu vou dormir Boa moleque Qual é o seu nome do Roblox O meu nome Meu nome É Mano Meu ADM lindo Tá aí Bezinho Tu tá aí Manda pra ele Meu nick Fazendo um favor Se tu tiver Mas é É raro Ofas Com R maiúsculo Então vou ficar acordado Até ela acabar Boa moleque Quero só ver se vai mesmo Corre Corre Sai daqui Naufrágio assombrado Que que é isso Sei lá Vou meter marcha Não sei o que que é o naufrágio assombrado Vou correr muito Já era Cadê meus amigos Estão ali Já era Ficaram pra trás Rarofas Boa meu príncipe Qual look é Rafa Mano É aquela lá Minguante Sei lá Que look Aquela O que a DM faz Mano A DM Ele pode banir os outros Ele tem umas legalias aí No canal Uns negócios assim Corre E rarofas É rarofas Boa Safe Você também Mas o Bezinho Já mandou É o ADM Tem que pôr ele pra trabalhar Se for até as 5 É triste Não vai não Meu príncipe Vai até Ô Caleb Eu vou começar Umas 8 da manhã Pra finalizar Antes da hora do almoço Entendeu Não vou fazer um montão De hora não Não vale a pena Aí a gente vai fazer assim Que vai ficar bom Aí nós finalizamos Antes do almoço Pá Porque gente O que acontece Deixa eu explicar pra vocês Que vocês estão me perguntando Isso muito Porque agora Os vídeos Estão começando A pegar umas views Vocês estão aparecendo Mais no canal Vocês estão deixando Um like E o que acontece Eu O meu canal do youtube Ele começou a ganhar Muita inscrita agora Tá ligado Ou seja Ele não é monetizado Eu sei que eu tô quase Com 10 mil inscritos Mas ele não é monetizado Tipo assim Eu não recebo dinheiro com ele Ou seja Eu trabalho E o meu trabalho Fora de fazer live Eu trabalho Das 5 da manhã Às 5 da tarde Vocês entenderam Eu não fico em casa E tipo assim Então eu não consigo Gravar muito Essas coisas Então eu só consigo Fazer live Final de semana Eu deixo Vídeo pronto Pra vocês Pra vocês assistirem Vídeo O que que é isso Depois eu termino História triste Moleque A Lili cantou Porra Desculpa pelo palavrão Galera Nada a ver Nada a ver Joguei mal Joguei mal Mano Qual que é o lugar Mais alto aqui Ai Onde é que eu tô Garena Não consegui enxergar Nada Nada velho Mano Que que é isso Qual que é o topo Mais alto Da torre Mais alto Tá bom Eu vou seguir Os caras Bom Eles estão ali Vamos ver Se é ali É aqui Lua Brilha Lua Por favor Lua Ô Lua Faz isso com o pai Não Lua Ô Lua 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 Brilha 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 Modo leve Rafa Puta que pariu Primeira pessoa Não consigo Fazer essas coisas Tá Primeira pessoa Lua Primeira pessoa Tô tentando Vendedor de Comprar uma futra Que que é isso Sai da minha tela Esquece Mano Por que que tem Um vendedor Aqui É uma merda De vendedor Viu Calma É aqui É aqui Eu tô olhando Falou Vai Não Sem nada Na mão Vai Rafa Eu tô tentando Não Galerinha do Tik Tok É aqui É aqui ou não é aqui É aqui Pô É aqui Tá todo mundo aqui Calma Vou tentar de novo Preciso de fragmento de espelho Eu tenho Eu tenho Sim Vai Tá Calma Eu tô ativando A habilidade Sem nada na mão Primeira pessoa Mano Eu não tô com nada na mão Eu tô ativando Minha habilidade É Tá É aqui É aí Beleza Beleza Eu vou fazer essa lua brilhar Vai ser agora Vai Beleza Beleza Eu não tô com nada na mão Eu não tô com nada na mão Lucas Para de pôr pressão Lucas Eu tô tentando Tira tudo da mão Aperta T no teclado Vai Vai Eu não tô com nada na mão Por que que não brilha T no teclado Eu tô apertando Calma 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 Não preciso de nada na mão Beleza Eu aperto a 4 Ativa habilidade Desativo Beleza Será que assim vai Eu tô apertando Eu juro Vai Não vai Ela não brilha Vai lua Sua fila Lua do caralho Lua do caralho Vai lua Mano Calma aí Calma aí Vai dar bom Ó Quem confia Ó Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Ativa habilidade Medíocre Ah galerinha Já era Já era Já era Por que que ela não brilha Pra mim Eu tô tentando Mano mano Eu juro Tá na primeira pessoa Não tá com bagulho Tá na primeira pessoa Não tá com bagulho Olha aí Olha aí Olha aí Todo mundo já deve ter conseguido Fazer essa porcaria Véia brilhar Ó Ó Eu vou ativar o poder Vou olhar pra lua Ó Beleza Se for é pra ser agora Pra nós jogar Calma Gabriel Eu tô tentando fazer Essa porcaria Dessa lua brilhar Essa lua Zerruela Opa E aí Hippie Meu Deus mano E aí Joana Mano Não brilha A lua não brilha A lua não gosta de mim Ela me acha um corno Calma 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 Vai dar bom Ó Ó Ativou hein Agora Beleza Não tem como Se não brilhar agora Não brilha mais Não pode tirar a primeira Eu não tirei Agora eu tava com a primeira Pessoa ligada Puto Oi Rafa E aí Pedro Ah mano F F F F Você pegou a missão? Peguei aqui Eu tenho tudo A lua brilhou Ai te lascar mano Não achei essa porcaria não Eu odeio essa lua Ó Quer ver ó Ó Ó Ó Olha isso Mano A lua Você não é corno Ah Eu não sou corno Mano A lua não vai brilhar pra mim Ela só brilha pra quem é corno Galera A lua deve Implicar com algumas pessoas Você é rei delas Ah Mano Eu sou Ah mano Não deu mano Eu sou o melhor do mundo Pô mano Quando você é a melhor do mundo Ela não brilha Ative a V3 Todas a Ah mano Já era Falou com a lápide O castelo Mano Falei Mano Iguana Você acredita? Mas a lua me odeia Quero que a lua se lasque Vai Ó a lua Quero que Mano Eu te odeio Perno Nitorrinco Já começa por aí Tá bom? Você Não é a minha favorita mais Eu não gosto mais de você Lua Eu prefiro o sol Já começa por aí Você nem é uma estrela Você é um cometa Eu odeio cometas Tá? Tá bom? Eu não gosto de você mais É isso Não dá mais Já era Mano Tô triste Já era Já era Foi no tempo do tempo Mano Eu fiz tudo Mano Eu fiz tudo Ah mano Eu fiz tudo Ela não nasceu Já era Rafa Fala Jack Isso daí não deve ser o lugar Mais É pô Brilhou pros caras Mano Não brilhou só pra mim E aí Pedro Henrique Rafa Tem que tá no início da lua Eu tava meu príncipe Os caras brilhou pros caras Não brilhou pra mim Não chegou tudo ao mesmo tempo Tu foi No tempo Eu fiz tudo Tudo Próxima lua É a cheia Fica no mar 6 Pra ilha da Kitsune FF Elite Boss É verdade Elite Boss Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá pegar o Elite Rafa Esse não pode ser o lugar mais alto Era o lugar mais alto Os caras pegou Mano Olha no modo leve Meu jogo Vira Minecraft Se roubou vai morrer Boa Diablo Agora eu sei onde o Diablo tá Eu sei onde ele spawna Agora o pai é sabido né Não tem jeito Agora fi Agora que eu sou inteligente Agora ninguém pega o pai mais Eu já esqueci na verdade Pô pra onde que é mesmo? Diablo Diablo Feito de trouxa Ah tá Foi mal Rafa Manda o nick Meu nick é esse aqui Calma aí Eu vou fazer meu Meu ADM trabalhar ADM Você está na live Mande pro amigo Oi Akira Eu posso Contar uma coisa Que aconteceu comigo? Agora Fala aí Akira Que que aconteceu contigo? Quero muito saber Mano Eu sou fofoqueiro Minecraft remasterizado Olha o Minecraft galera Mataram Já era fi Passaram ruim nele Me segue Me segue Elite boss Eu já peguei Pegaram cálice Não sei Se os cara pegou E não falar é sacanagem Volta lá Já era fi Perdemos Perdemos Nick é rarofas Ó o manigona Mandou meu nick aí Oi Como? Caradio do mal E aí? Oi Como é que você está? Caradio Pra ver o que que ele fala Esse cara aqui Já passaram ruim no meu bichinho Morreu muito Mano Alguém pegou o cálice Spaw nesse bicho aqui Ninguém pegou né Você pegou? Mano Por que que você tem a CD Caiu ou não? Me explica Bandido Ladrão Ladrão Mentira Dima E Rafa Tudo bem? E aí Caradio Como é que você está? Mano Tudo ótimo Melhor agora Quer dizer A gente acabou de achar uma miragem Que não abri a lua Não brilhou pra mim Por que? Ela tem um preconceito comigo Os cara falou que é porque Eu não sou corno Tá ligado? Mas eu já não sei se eu acredito nele Eu posso ser a DM? Betânia Você já sabe a minha resposta Vamos o que? Vamos fazer alguma coisa? Mano Eu estava atrás do bagulho Não achei? Eu e meu irmão Estava indo pra escola Aí de repente Os meninos de moto Passaram e falaram Passa tudo Que isso? Conta pra nós Akira Vou até ficar aqui Tô preenci O que que aconteceu? Galera Eu adoro fofocas E a gente não achou Mireille mesmo Eu não vou ficar De besta não Aí Mas Quer dizer A gente achou A porcaria da Mireille Mas não spawnou O bagulho que não queria Ah É Betânia Você não vai ganhar no grito Você não vai ganhar no grito Betânia Rafa Colocar o primeiro Como administrador No meu canal O que eu faço Pra colocar ele de ADM Mano Você clica assim No nomezinho dele Aí vai aparecer lá Colocar de ADM Aí você bota ADM é administrador Meu príncipe Manda salve Salve Joana Dark Como é que você tá? Só com você A lua não gosta A lua não gosta de mim A lua não gosta Fazer o que né? Tem gente que tem seus preferidos Eu não sou um deles Tá bom Vou fazer o que? Tchau Vou sair da live O que foi Henrique? Você tá brabo Mano O que acontece galerinha? Infelizmente Tudo que começa Acaba Tá ligado? E então Vou finalizar a live Aqui com vocês Tá ligado? Foi muito bom Mano A live de hoje Gostei demais Mano Foi uma live top De novo Amanhã Vamos começar a live Mais cedo Então todo mundo Que tá aqui Acorda oito horinha Vamos jogar com nós Oito horas Oito horas Nós vai tá online Eu vou deixar o link Do Discord com vocês Pra vocês entrar Tá? E jogar comigo A Kira terminou a história Eu levei um susto E comecei a xingar eles Meu Deus É isso mano Eu espero que vocês tenham gostado Da live Eu acho que foi uma live boa Não teve muitas coisas Tá ligado? Porque o Bloxfruits é assim mano Não tá tendo muito conteúdo Eu tô tentando fazer essas coisas E as vezes é difícil Porque é um exemplo A gente ficou muito tempo Na mireja e tal Mas vai ter outros jogos Com o passar do tempo Bloxfruits por enquanto É o nosso core principal Querendo ou não Mas é isso mano Eu espero que vocês tenham gostado Guarda a fofoquinha Pra amanhã Lucas Um beijo pra vocês Tá? Boa noite Bom jantar pra todo mundo Tá? Tamo junto Gosto muito de vocês Um salve a Kira Kaleb Gael Que ficou até o final Lucas Henry Henrique Bethânia Se tiver mais alguém Avisa Darkzin Tamo junto mano Vocês são os princesas Beleza? Um beijo Um abraço E tchau Tamo junto mano Até amanhã viu? Acordem cedo mano A lua odeia todo mundo Tchau